Olha, nós vamos ficar aqui com as cadeiras vazias por um tempo aqui, mas daqui a pouquinho... Vamos interromper a transmissão pela TV Assembleia dessa reunião, audiência pública conjunta da Comissão de Participação Popular e Agropecuária, porque foi aberta agora aqui no plenário a reunião extraordinária da manhã desta quinta-feira, conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite. Na pauta, projetos relacionados ao ICMS de produtos supérfluos, aumentando de 25% para 27% alíquota. Nesse momento, o deputado Bin da Ambulância faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os requerimentos números 2.768, 3.779, 3.793, 3.809, 3.812, 3.815, 3.816, 3.818, 3.824, 3.826, 3.842, 3.844, a 3.859, 3.861, 3.864, 3.880 e 3.883, a 3.891, barra 2.023. A comunicação das comissões da administração pública de transporte de Minas Energia e de Saúde, duas. A seguir, suscitam questões de ordem o deputado Coronel Sandro e a deputada Beatriz Serqueiras. Após o que? A presidenta registra a presença nas galerias de alunos do oitavo ano do Colégio Santo Agostinho, proferem discursos o deputado greco da Fundação, a deputada Andréa de Jesus e os deputados Cristiano Silveira, Leleco Pimentel e Betão. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião da primeira fase, momento em que a presidência profere decisão determinando a anexação do Projeto de Lei nº 3.103, 2021, ao Projeto de Lei nº 2.693, 2021, por guardarem semelhança entre si, tendo em vista a aprovação no primeiro turno do Projeto de Lei nº 2.693, 21, na forma do substitutivo nº 2. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos nº 3.722, 3.723, 3.725, 3.729, 3.732, 3.733, 3.738, 3.743, 3.746, 3.748, 3.757, 3.759, 3.760, 3.767, 3.769, 3.771, 3.773, 3.775, 3.784, 3.790, 3.796, 3.799, 3.802, 3.803, 3.805, 3.807, a 3.809, 3.809, de 2023, da ciência das comunicações hoje apresentadas. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos nº 3.778, 2.768, 3.176, 3.493, 3.779, 3.816, barra 2023, e indefere o requerimento 3.386, barra 2023. Nesse passo, suscitam questões de ordem os deputados Bruno Engler e a deputada Andréa de Jesus e o deputado Leleco Pimentel. Ato contínuo, a presidenta verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária da manhã do dia 28 às 10 horas e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a ordinária também, dia manhã, às 14 horas, com a ordem do dia a serem publicadas, levando-se à reunião. Obrigado, deputado Bim da Ambulância. Em discussão à ata, não havendo a quem souber a se manifeste, doa por aprovada. Se a presidência quer, antes de dar continuidade aos trabalhos, agradecer a presença dos alunos do quinto ano do Colégio Santo Agostinho de Nova Lima, sejam bem-vindos. É muito bom sempre receber a todos nessa casa, especialmente os jovens, as crianças, que são o futuro do nosso Estado e o futuro do nosso país. Bem-vindos sempre. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matérias constante na pauta. Presidente, pela ordem, rapidamente. Pela ordem, com a palavra Duarte Bichir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, 28 de setembro, é o dia da cidade, o aniversário de Campo Belo. É a minha cidade, onde eu fui vereador, presidi a Câmara, onde fui prefeito. É uma data importantíssima para todos os campobelenses. Está acontecendo lá hoje pela manhã os desfiles cívicos, as escolas estaduais, municipais, o nosso tiro de guerra. É um momento em que todas as autoridades representativas do município estão lá para compartilharem esse momento muito importante, que é o aniversário da emancipação política-administrativa do seu município. E eu quero aqui dizer, em alto e bom tom, de que o trabalho nessa casa, o nosso compromisso, ele vem na frente de qualquer compromisso político, e até mesmo numa comemoração importante do aniversário da minha cidade. Por isso, eu quero deixar registrado aqui a todos os campobelenses, que não pude, não posso estar presente nas comemorações do aniversário da nossa cidade. Mas, com toda certeza, eu tenho a consciência tranquila de que, mandando o recurso, ajudando as nossas entidades, o município, a nossa Santa Casa, que é uma referência para toda a região e que atende mais de 50 municípios, eu estou cumprindo com a minha obrigação de estar zelando pela segurança, apoiando as nossas polícias, de estar colaborando com a população, fazendo o que há de melhor do meu trabalho em favor daquela terra querida. Portanto, muito rapidamente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero que fique consignado na história dessa casa, nos anais, para que o dia de hoje, o deputado Duarte deixe a sua menção ao aniversário de Campo Belo pelos seus 144 anos, em que tive a alegria de ser o prefeito, de 2001 a 2004, vereador 93, 96, estando na Assembleia como estou, tenho trabalhado muito por essa terra, o povo sabe, o povo confia, e eu quero, portanto, registrar o aniversário da nossa terra, 144 anos hoje, estou aqui trabalhando por Minas e pelos mineiros também. Presidente, obrigado. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Vem à mesa, requerimento do deputado João Magalhães, que solicita, nos termos regimentais, a inversão da ordem do dia, para que o projeto de lei número 1295, de 2023, fique em primeiro lugar, e manutenção da ordem do dia dos demais projetos. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado o projeto. Vem à mesa, da mesma forma, discussão, em segundo turno, do Proédio-Lei número 1295, de 2023, do Governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Vem à mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando o adiamento de discussão. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, está rejeitado o requerimento. Está rejeitado o requerimento. Essa presidência está com uma calma, que eu nunca vi igual. Eu peço ao plenário, aos deputados e deputadas, para que prestem atenção, que estejam no plenário, para que a gente comece a fazer a discussão, neste momento, em segundo turno, do projeto de lei nº 1295. Portanto, nós vamos dar início às discussões deste projeto para discutir com a palavra o deputado Cristiano Silveira. O presidente está tão calmo, é tão calmo. O presidente está tão calmo, é tão calmo, é tão calmo que eu cheguei a fazer isso. É esse. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, deputadas, deputados, funcionários da casa, o público nos acompanha. Cumprimento aqui os alunos do Colégio Santo Agostinho, não é isso, gente? Aqui presente, conhecendo a Assembleia Legislativa, parlamento. É importante esse exercício da cidadania, porque eu costumo dizer que é tão importante quanto a gente se formar no futuro, como bons médicos, bons engenheiros, bons professores, não é isso, gente? É também formarmos, nos formarmos como bons cidadãos, com consciência crítica, com pensamento, consciência política, para participar das ações políticas. Esse espaço aqui que nós estamos, da Assembleia, é onde nós, através do voto do povo, fomos eleitos pelo voto da população, a maioria dos seus pais deve ter escolhido aqui um de nós, ou não, mas escolhido um de nós para estar aqui representando a população e fazendo as leis, votando as leis que o governo encaminha e apresentando os nossos próprios projetos de leis, que são coisas que vão impactar a vida de todos nós. Então, o poder legislativo, que é aqui onde nós estamos, esse é o poder legislativo, é o poder onde se votam as leis, se apresentam as leis e faz também fiscalização. Então, sejam bem-vindos, aproveitem bastante a participação nesse processo. E hoje vocês estão aqui acompanhando o momento de um debate importante para toda a população do Estado de Minas Gerais. Nós estamos votando aqui, meus amigos, projeto que trata de aumento de impostos. Aumento de impostos. Vocês sabem que no nosso país nós temos uma carga tributária muito alta, paga-se muito imposto. Tem uma estimativa que diz que o brasileiro trabalha, em média, quatro meses por ano somente para pagar impostos. Quando você conversa com o seu pai, ele vai dizer, ele tem que pagar o IPVA, ele tem que pagar ICMS, ele tem que pagar IPI, ele paga com fins, ele paga imposto de renda. Quando um amiguinho que está aqui vai consumir um Danone, uma bala, um refrigerante, ali tem imposto embutido, muito imposto. É claro que o imposto é importante, porque a prestação do serviço público se dá através da arrecadação de impostos no nosso país. Ninguém gosta de pagar imposto, é verdade. Eu não gosto e ninguém gosta, mas a gente sabe que eles são importantes para poder garantir prestação de serviços como segurança, como saúde, a própria educação pública, não é isso? Assistência social e por aí vai. Agora, a questão que tem que ser discutida é qual o modelo tributário que nós precisamos buscar. Para que seja um modelo que, de um lado, garanta arrecadação suficiente para a prestação do serviço público, mas, por outro lado, não onere demais o contribuinte, que, como eu já disse, já é muito sacrificado. Muito sacrificado. Dessa forma, o governador de Minas encaminhou um projeto aqui, propõe o aumento do ICMS de alguns itens, de alguns produtos, que ele chama de itens supérfluos. Itens supérfluos. A primeira parte da nossa discussão é para poder fazer a seguinte pergunta. O que é item supérfluo? Vocês, amigos, estudantes, que estão aqui acompanhando, alguns de vocês devem ter telefone celular, não é? Vocês têm? Têm, não é? E o papai, a mamãe, os pais, também têm os telefones celulares, assim como os professores que estão acompanhando vocês têm telefones celulares. O governador de Minas está dizendo que celular é item supérfluo e, portanto, pode aumentar o imposto sobre o preço do celular. Amiguinhos, vocês sabem que celular não é uma coisa barata, não é? E se o projeto que está aqui for aprovado, ele vai ficar mais caro. O celular que o papai usa para conversar com vocês, saber como vocês estão, onde vocês estão, que a escola usa para comunicar com vocês, para vocês acompanharem o processo pedagógico, o governador quer tornar esse aparelho mais caro. Eu também acho, é um absurdo. Aqui os colegas deputados, os colegas deputados precisam olhar para vocês. Está vendo, gente? Até as crianças sabem que isso não é correto. O celular não é item supérfluo. É claro que o menino pode usar ali para o entretenimento, que também é importante para a formação da criança, mas mais do que isso, o equipamento, o aparelho celular, este equipamento hoje, ele é fundamental para o trabalho das pessoas. É possível que os pais de muitos aqui trabalham com o celular, trabalham de forma remota, trabalham à distância. Vocês sabem que aquele motorista, quando o papai e a mamãe pedem comida pelo iFood, e esse alimento chega na casa de vocês, chega porque aquele trabalhador, o entregador, lá na ponta, ele usa isso aqui para poder trabalhar, para poder ser contratado, para poder ser contratado. E são trabalhadores, na maioria das vezes, pessoas pobres. Esse material, o celular, ele é perecível. Ele, às vezes, a vida útil dele não dá um ano. Se cair, estraga. Isso aqui, lamentavelmente, é muito furtado. Então, como fica a situação dos trabalhadores, do aplicativo, do iFood, o trabalhador do Uber, com o aumento do equipamento celular, que é fundamental para o trabalho dessas pessoas? Colegas parlamentares, não façam isso. Não onerem ainda mais os trabalhadores que trabalham 12, 16 horas, 18 horas, às vezes sofrem acidentes, são roubados. Não façam isso. Há outras formas de garantir recursos para a política pública e para o fundo de erradicação da miséria. Hoje, Minas Gerais abre mão de muitos bilhões de reais através dos regimes especiais de tributação, através das isenções fiscais. Tem setores que, lá atrás, no passado, receberam o benefício de redução de imposto e que o governo nunca fez a revisão. Será que é necessário aumentar a carga tributária de quem já paga muito, ao invés de fazer uma revisão de quem paga pouco e do qual o benefício, quando foi concedido, talvez já não seja mais necessário? Esse é o debate que interessa ao povo de Minas Gerais. Então, eu digo, estão chamando o aparelho celular de item supérfluo, esse que o motorista de aplicativo usa, esse que o entregador de comida usa, esse que o motorista do Uber usa, quantos milhares e milhares de trabalhadores, não uso isso aqui, gente, para levar o sustento para casa? Vejo que há outros itens que estão chamando de supérfluos. As deputadas mulheres, me escutem, itens que são considerados supérfluos por esse governo, são itens que compõem o trabalho, por exemplo, das companheiras manicures, e são pessoas de baixa remuneração, elas terão que repassar o aumento do imposto para as suas clientes e poderão perder cliente, perdendo cliente, perde dinheiro, perdendo dinheiro não tem como sustentar a família. Pergunta às deputadas mulheres, que muitas vezes utilizam desse serviço, é justo aumentar a carga tributária para as trabalhadoras da beleza, que são trabalhadoras de baixa remuneração, enquanto há pouco tempo atrás, esse governador deu benefício, milionário para donos de locadoras, que já são milionários, amigos milionários, bilionários, recebem benefício do governo com consentimento dessa Assembleia, mas quando a gente fala de equipamento, que são os pobres que precisam para trabalhar, vocês também vão dizer que tem que aumentar a carga tributária? Não é possível. Ainda há tempo de corrigir esse erro. Votou-se em primeiro turno, agora é o segundo turno, é momento decisivo, é hora de corrigir esse erro. protetor solar, protetor solar, item supérfluo. Vejo aqui o doutor Maurício, deputado, médico, doutor Paulo, doutor Jean, Arlen Santiago, vários profissionais da saúde. Aquilo que é considerado um dos métodos mais eficaz para a proteção e combate ao câncer de pele será votado aqui por esses colegas médicos como item supérfluo? Não é possível. Eu não acredito. Aqui na Assembleia, deputados parlamentares que atuam na questão da saúde, deputados parlamentares que já vieram aqui várias vezes falar da importância de políticas de enfrentamento ao câncer, de prevenção ao câncer, de criar hospitais, de ter radioterapia, quimioterapia e por aí vai para poder combater o câncer. Vão dizer então para a população que o filtro solar é item supérfluo? Votando o aumento da carga tributária deste item tão importante para a prevenção do câncer de pele, inclusive já fornecido por várias empresas quando seus trabalhadores são submetidos ao sol? Eu não vou votar isso. Eu não vou votar. Estou do lado dos trabalhadores e das pessoas que precisam se proteger como protetor solar. Estou do lado das pessoas trabalhadoras que precisam do celular para levar comida para casa. Estou ao lado das trabalhadoras da beleza que são mulheres de baixo salário que precisam comprar o seu esmalte, os itens do seu trabalho para poder cuidar das suas clientes. Não vou votar. Não voto. Votarei não. E vou dizer mais. Não vou me abster. Que a abstenção não é voto de quem tem coragem. Olha, eu ajudo a compor o quórum, mas vão me abster. Não. Tem que votar? Não. Tem que votar? Não. Se o governo quer discutir recursos para o fundo da erradicação da miséria, nós temos propostas. Temos propostas. Por que nós não vamos taxar, e a deputada Bela tem feito essa discussão, taxar os veículos que servem às mineradoras que são isentos de imposto? Por que nós não vamos taxar os iates? Por que nós não vamos taxar as lanchas? Por que a gente não vai tributar ainda mais as mineradoras para combater a miséria e vamos, dessa forma, aliviar para o trabalhador que precisa de itens que estão sendo considerados supérfluos? Não é possível. Eu entendo que os deputados da base do governo tenham que votar e dar resposta para o governo. Mas existe um limite. Existe um limite. E o poder legislativo, quando se diz que ele é um poder autônomo, é justamente para estabelecer qual que é o limite que a gente pode ir enquanto base. Alguém pode dizer o seguinte, olha, deputado, mas no passado vocês já chegaram a votar essa matéria? É verdade. Botamos a matéria num contexto de contingência absurda. orçamentário do Estado, que não é o quadro atual. Quando nós discutimos aqui essa matéria, Minas Gerais, por efeito do golpe que foi dado contra a presidenta Dilma, começou a viver um cerceamento por parte do governo Michel Temer. Ali o governo federal começou a reter recursos, inclusive fundo de participação dos Estados de Minas Gerais. o que não aconteceu com o governador atual. Nós sofremos com impacto grave na redução da arrecadação por causa da crise econômica, inclusive da queda das commodities no mercado internacional e a nossa economia dependente das commodities, o que não aconteceu nesse governo, porque agora, no momento atual, as commodities estão com preço muito bom no mercado internacional. O governo anterior passou o mandato todo pagando dívida com a União mais de nove bilhões de reais e lutou muito para que conseguisse uma liminar no Supremo para que suspendesse o pagamento da dívida. Não conseguiu. A liminar foi concedida em dezembro de 2018, último ano do mandato do ex-governador Fernando Pimentel. E o efeito dessa liminar se dá até hoje, o que fez com que o governador Romeu Zema não precisasse pagar dívida com a União, economizando ao menos nove bilhões de reais por ano. Há diferenças? Se alguém dissesse para mim aqui, olha, Cristiano, entendemos isso tudo que você está dizendo, mas o Estado está passando por uma crise econômica muito grave, muito grave, a gente poderia até pensar duas vezes, mas o que o governador fala na propaganda é que Minas Gerais está nos trilhos. Segundo o Cifas Fisco, esse Estado tem mais de 32 bilhões disponível em conta, nós já pedimos aqui extrato das contas, o governador não teve coragem de mandar para a Assembleia, para dizer para a Assembleia que esse Estado está quebrado. Manda para cá o extrato das contas, mostra para nós que o Estado está quebrado, vamos abrir então essa discussão. Não mandou? Não tem coragem? Não tem coragem? Esse Estado tem aumentado a arrecadação, esse Estado tem hoje mais de 30 bilhões disponível, esse Estado não paga juros da dívida com a União, esse Estado tem tanto fôlego de caixa que votou benefício fiscal mais uma vez para os donos de locadora, patrocinador de campanha, doador de campanha e que já são bilionários. Portanto, a comparação não se faz entre o mandato passado e o mandato atual, porque são contextos e conjunturas diferentes. Como diz o presidente Lula, só idiota não muda de opinião, então, sei lá atrás, eu entendi que nós tínhamos que votar, agora, por mudanças na conjuntura, entendo que não é pertinente, não é oportuno a votação dessa matéria. antes que qualquer um diga, olha, a Malatragem votou, tinha contingência orçamentária e ela não se faz presente no dia de hoje, porque o governador, como diz, vai muito bem, está no trilho, aumenta o próprio salário em 300%, dá benefício para a locadora e coloca, e dobra o orçamento, dobrou o orçamento de publicidade, minha gente, era 60 milhões, no orçamento vai para 120 milhões, para falar bem dele mesmo, fazer propaganda, está sobrando dinheiro, mas quer taxar o filtro solar, quer taxar o filtro solar, quer taxar o material da manicure, da cabeleireira, quer taxar o celular dos motoristas de aplicativo, esse é o governo Romeu Zema. Você quer fazer uma parte, deputada? Eu quero, deputado. Bom dia, bom dia, bom dia ao presidente, bom dia a todos que acompanham, estou acompanhando atentamente o debate que vossa excelência traz à sociedade, me lembrei que na manhã de hoje, a Assembleia Legislativa recebe os servidores do meio ambiente, vossa excelência fazendo uma avaliação sobre o governo Zema, quando ele concede benefícios e mais privilégios aos amigos, que são as locadoras, no primeiro semestre, e agora faz uma política de aumentar impostos para a população, e ao mesmo tempo para os servidores estaduais, a política é uma política de extremo sucateamento desse respeito. Então, se vossa excelência permitir, eu gostaria de ler um documento que todos nós, parlamentares, recebemos a respeito, um documento do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente, que eu acho que é ilustrativo da situação que os servidores enfrentam nesse momento. Todos os parlamentares, me parece, que receberam, e eu vou compartilhar, então, esta carta. Na condição de servidor, servidora pública do Sistema Estadual de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, SISEMA, vimos reivindicar o cumprimento do acordo de greve firmado em 2016 entre o Estado de Minas Gerais e os servidores públicos do meio ambiente, com a devida mediação e concurso da Advocacia Geral do Estado e homologado pelo Poder Judiciário. Aí tem um número do processo aqui. Nos termos do citado pacto, o Estado comprometeu-se a encaminhar em regime de urgência projeto de lei para a reestruturação das carreiras regidas pela Lei Estadual 15.461, de 2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo. Trata-se de uma proposta cujo impacto às despesas com o pessoal do Estado e do próprio SISEMA será ínfimo, além de ser plenamente absorvível pelas receitas próprias geradas pelo próprio sistema estadual do meio ambiente, que é superavitário, dispondo de receitas próprias, inclusive para custeio de pessoal, conforme já demonstrado amplamente em mesas de negociação com a CEPLAG. Em última sentença judicial, tem o número do processo, em 23 de maio de 2023, intimou-se o Estado de Minas Gerais para que, com vistas a cumprir a obrigação estabelecida no acordo para construir no prazo de 15 dias o grupo de trabalho destinado a rever e adequar a proposta concretizada por meio da portaria CEPLAG-SISEMA 9.584 de 2016 de reestruturação da carreira dos servidores do sistema estadual do meio ambiente, grupo de trabalho que deverá concluir seus trabalhos nos 45 dias subsequentes à sua instalação. Esta sentença encontra-se em descumprimento pelo governo Zema até os dias de hoje. Vou repetir. Esta sentença, que ela é de maio de 2023, dando 45 dias ao governo, essa sentença encontra-se em descumprimento pelo governo Zema até os dias de hoje. Servidores públicos do meio ambiente realizam estudos e projetos de alta relevância para o meio ambiente, para a sociedade presente e futuras gerações e para os setores produtivos. Em contrapartida, são os servidores públicos do meio ambiente de todo o Brasil com os mais baixos salários. Nosso piso é de R$ 3.283,43 e o servidor leva oito anos para fazer jus à sua primeira promoção, que elevaria seu salário para algo em torno de R$ 3.874,44. Nosso plano de carreira, acordado e homologado, apenas elimina o primeiro nível, fazendo com que o piso inicial passe para os referidos R$ 3.874,44. Ademais, retira algumas travas existentes no plano de carreira atual, travas essas já reconhecidas como ilegais em decisões do Poder Judiciário. Pelo sistema, passam todos os grandes investimentos econômicos de Minas Gerais. Do contexto atual, de grandes tragédias ambientais e sanitárias, os servidores do meio ambiente continuam cumprindo com zelo suas obrigações perante o governo e a sociedade, mas não podem se calar quando são desconsiderados e tratados com indiferença. Por isso, nesse sentido, fazemos mais uma vez um apelo a vossas excelências, somos nós, deputados e deputadas, essa carta é dirigida a cada parlamentar, ao governo, para que corrija de uma vez por todas essas injustiças e descaso para conservadores do meio ambiente. Não somos marajás ou privilegiados, não somos diferentes de outros servidores igualmente injustiçados. O que nos diferencia é a complexidade e a importância do nosso trabalho para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais. Manifestamos a confiança de que nosso pleito será acolhido de forma positiva para que seja dado o cumprimento do acordo homologado pelo Poder Judiciário. Aí tem novamente o número do processo. Essa carta é uma carta que nos foi encaminhada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. É isso, deputado. Aproveitando a oportunidade dos debates nesta quinta-feira em que os servidores do meio ambiente realizam paralisação e são recebidos pela Assembleia Legislativa em audiência pública, eu quero compartilhar com toda a sociedade esse importante documento demonstrando como que, para alguns setores, o governo Zema é extremamente ágil, como, por exemplo, mineradoras, grandes locadoras de carro, como, para outros, o governo nunca consegue ter respostas ou construir alternativas. É o caso dos servidores públicos e os serviços públicos prestados. e, para outros, que a maioria da população mineira, o aumento de pagamento de impostos. São essas as considerações. Agradeço a V. Exª por ter permitido que eu compartilhasse a carta que todos nós, parlamentares, recebemos. Obrigado, deputada Beatriz. Importante documento. Trabalhadores do sistema de meio ambiente do Estado são fundamentais. Minas é um Estado que vem sendo tão afetado pelos crimes ambientais. A gente sabe do déficit de servidores para as fiscalizações e as condições precárias de trabalho mostra, mais uma vez, que o governo, amigo das mineradoras, inimigo do meio ambiente, porque, se valorizasse o meio ambiente, realmente teria tratado com mais respeito esses trabalhadores. Dinheiro para o sistema não tem, mas dinheiro para os amigos bilionários tem, para os donos da locadora tem. Inclusive, é isso que está acontecendo. Não é dinheiro para o fundo da erradicação da miséria, é dinheiro para recompor a bondade que está fazendo com os bilionários. É meio assim, ó, gente, o governador falando assim para os mineiros, ó, gente, vocês não levam a mal, não, mas, como eu dei muito dinheiro para os meus amigos bilionários, que me ajudaram na campanha, eu agora tenho que tomar do vocês para poder recompor o que eu perdi. E aí pega o motorista do aplicativo, a cabeleireira, pega os donos do despete, agora discutiu que vai tirar o trem do despete, mas pega o filtro solar, pega tudo que é importante para o povo mineiro pagar a conta dos bilionários. Ó, gente, não é possível. Nós estamos falando, nós estamos fazendo uma discussão aqui de fundamento, de conteúdo, uma discussão de argumento que está demonstrando para vocês a situação que nós estamos aqui. Olha só, vejam vocês o que está acontecendo. É porque é o seguinte, aí eu já disse que alguém sempre, ah, mas lá no governo passado teve aumento, teve, governo quebrado, parcelando salário, lembra? Quebrado, pagando dívida com a União, 9 bilhões por ano, já disse aqui. Não é a conjuntura do Zema, não paga a dívida com a União, aumento da arrecadação do ICMS, 32 bilhões no caixa, sobrando dinheiro para aumentar o próprio salário em 300% e dar bondade para os amigos bilionários. Opa, conjuntura diferente, posição diferente. A não ser que ele queira fazer essa conversa conosco que sempre correu. Ele, a turma dele, não vem aqui de jeito nenhum para conversar com a gente sobre as contas de Minas Gerais. Esconde. Se não fosse o simfasto físico que mostra lá para nós o que tem no caixa, ninguém tinha informação correta sobre isso. Aí eu tenho falado o seguinte, que o debate, eu fiz aqui do fundamento da questão tributária e orçamentária, ok? apresentei as minhas razões, da oportunidade da conjuntura e do momento, um debate de mérito, o que está chamando de supérfluo não é supérfluo, e farei aqui o debate também do ponto de vista, do ponto de vista político. O que é do ponto de vista político? É a gente falar também sobre as posições políticas, que a sociedade cobre o seguinte, política é foda, política na campanha fala uma coisa, ganha e depois faz outra, não cumpre o que fala, não é isso? Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu não voto mais, você vota no cara, o cara não cumpre o que ele fez. Vamos falar então dos compromissos e promessas de Romeu Zema, candidato, e posição de Romeu Zema, governador. Vamos ouvir de novo o Romeu Zema, vamos ouvir o próprio Romeu Zema falando, vale a pena ouvir de novo. Eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos. eu acho que os deputados deviam ajudar o governador a cumprir a promessa dele, os deputados têm que ajudar o governador a cumprir a palavra dele. Eu não sei se dá para ver aqui, a câmera vai pegar não, é um print de um Twitter, Romeu Zema, às 18 horas, 49 minutos, no dia 12 de abril de 2022. Abre aspas, está lá para quem quiser conferir, abre aspas, olha o Twitter do governador, esse aqui é para acabar, é para acabar. Mas engana-se quem pensa que o mineiro é bobo, ponto. Na minha gestão, não vai ter aumento de imposto nem a volta dos salários atrasados. Olha só. Hã? Romeu Zema. Então, gente, são essas coisas, porque até posso dizer o seguinte, outros governos que passaram para trás, até poder ter adotado medida parecida, mas não fizeram essa fala, mas não fizeram essa fala para ser cobrada a coerência política. Então, eu já falei, o governador Romeu Zema vai entrar para a história, vai dar para escrever um livro que vai ter o título, assim, As Contradições de Romeu. Olha, título bonito para um livro, quem quiser escrever, quem tiver habilidade para coer, talvez eu mesmo possa fazer e pensar, em escrever esse livro, As Contradições de Romeu. Porque isso tem que ser discutido. Isso traz a falta da credibilidade na política, na campanha, na vida pública. E a gente não pode se alinhar a pessoas que dizem uma coisa e fazem outra, que engana a população. Existe um termo para isso. Quando na campanha você faz compromissos e depois, no mandato, você faz diferente. Chama-se estelionato eleitoral. O que está ocorrendo em Minas Gerais é um grande estelionato eleitoral. Então, nós estamos aqui para poder trazer esse debate, para tentar trazer os colegas uma reflexão. Nem toda emenda extra do mundo paga a maldade que se faz com o povo de Minas Gerais, com os trabalhadores de Minas Gerais. não paga. Eu já fui base de governo, e isso é base e não é fácil, a gente sabe disso. Mas a gente tem também saber qual é o limite que a gente pode chegar. E o governo vai entender, porque os eleitores que votaram em cada parlamentar aqui, votaram para a gente ter coerência, votaram para a gente legislar em prol do interesse público, para cuidar dos mais pobres, e não para ter o mandato totalmente condicionado à posição do governo. Portanto, o debate tributário em Minas Gerais, ele não se reduz a essa votação. Ela é um componente. Ela é um componente. E a gente precisa repetir todas as vezes. não é razoável o aumento de imposto para a população com itens que hoje não podem mais ser chamados de supérfluos, se algum dia puderam, hoje não podem ser chamados de supérfluos, porque as pessoas já sofrem de uma carga tributária tão pesada, num contexto do qual o governador diz que Minas Gerais está no trilho, num contexto do qual está comprovado o aumento da arrecadação, dinheiro em caixa e o não pagamento de dívida econômica por força de decisão judicial, do qual, então, não é oportuno fazer discussão de aumento de imposto agora. Não é oportuno. A gente vai ter que falar sobre formas alternativas para o orçamento público estadual. E eu já apresentei aqui e vou repetir. Uma dessas formas é aquela que está, inclusive, como condição no chamado regime de recuperação fiscal, que o governador quer aderir. Que caso a Assembleia permita adesão, mas o modelo que está lá hoje não é bom, porque ele sacrifica servidor, ele impõe privatização, ele põe teto de investimento público, então ele não é bom, e o governador está doido para aderir, doido para aderir. Esse regime que ele está doido para aderir, tem lá uma das contrapartidas ou condicionantes, que é revisão de regime especial de tributação ou, como popularmente a gente fala, benefício fiscal. Se o governador já está disposto a fazer a revisão de benefício fiscal por força de imposição do regime de recuperação fiscal que ele quer aderir, pode ele fazê-lo, por exemplo, nesse momento do debate da necessidade de novos recursos para o fundo de erradicação da miséria. Repito, muitos bilhões de reais deixam de ser arrecadados por causa desse regime de tributação. Quer dizer que eu sou contrário a essa medida? É evidente que não, que a gente sabe que ela é uma medida que pode ser necessária em determinado momento, do qual um determinado setor econômico pode ser afetado de forma sazonal e o Estado precisa adotar medidas. Apesar dos liberais acharem que o Estado não tem que se envolver em nada de assunto do privado, eles são os primeiros a bater na porta do Estado para arrumar alguma medida para salvar esses setores. Na hora que eles estão bem, olha, muita ajuda aqui, pouca trabalho, o Estado não tem que se meter, mas na hora que eles passam aperto, batem na porta do Estado, quer lei, quer regime especial, quer tributação especial, benefício fiscal, e o diabaclado, vocês já podem imaginar. Então, digo eu, o Estado deveria, o governador Romeu Zeme, já que essa é a disposição dele, fazer uma revisão desses bons bilhões que deixa de arrecadar. Se lá atrás, em algum momento, algum setor precisou do benefício fiscal para a sua atividade, porque tinha relevante interesse público, será que ainda é necessário? Porque uma medida que, então, é adotada de forma temporária, passou a se tornar uma medida permanente. Dito isso, o governador deveria passar um pente fino de revisão de setores, e ali tenho certeza que encontraria setores que poderiam colaborar um pouquinho mais, não precisa ser muita coisa, um pouquinho mais, para desonerar setores que já são os grandes contribuidores com o orçamento do Estado e que serão ainda mais onerados caso esse projeto seja aprovado. Pode o governador também fazer uma revisão das pés orçamentárias? Será que precisa mais de 7 bilhões para comprar camarão, comprar carne para os bufês requintados do governo do Estado? Será que era necessário dobrar o orçamento da comunicação que passa de 60 milhões para 120 milhões de reais? Governador que foi bem, foi eleito no primeiro turno, a comunicação dele foi eficiente com 60 milhões, qual foi a necessidade então de aumentar para 120 milhões? Dinheiro tem, o debate do que é prioridade no orçamento em cada governo. O que o governador está dizendo que prioridade é aumentar o bufê requintado. O que o governador está dizendo que falar bem de si mesmo é mais prioridade. o que o governador está dizendo que dar benefício fiscal para as locadoras e deixar os amigos ricos ainda mais ricos é prioridade e que o enfrentamento à miséria e à pobreza não é prioridade. Porque senão a discussão de recurso para esse fundo não estaria condicionado a aumento de imposto, ele estaria atrelado à arrecadação em geral do ICMS, poderia ainda mais estar atrelado ao percentual do orçamento geral do Estado. Quer fazer discussão de frente à miséria? Faz direito, faz direito, faz de forma maiúscula. Agora não inventa mentira para nós aqui para poder recompor o que perdeu porque fez gracinha para amigo empresário. Fez graça para amigo empresário. Horas. Então, esse é o caminho do debate sério sobre a questão econômica, o balanço, o orçamento do Estado. Essa é a discussão que tem que ser feita. Outras fontes de receitas. Falamos aqui, o amigo das mineradoras, pede mineradora para ajudar mais um tiquinho aí. Não é verdade? Os milionários têm suas lanchas, seus iates. Gente, então, até quando? Sempre quem vai pagar a conta quando o Estado fala que precisa de receita são os mais pobres. Até quando? Então, é o assunto que nós estamos trazendo para a ordem do dia neste momento. Neste momento. eu estou querendo dizer também que até mesmo a execução dos recursos do fundo não foram integralmente aplicadas para o enfrentamento à miséria. Já foi apontado aqui por colegas parlamentares que parte do recurso do fundo foi utilizado para pagar servidor, que parte do recurso do fundo foi utilizado para transporte escolar. É importante, mas não é o objetivo do fundo. O fundo tem, no termo da lei que o institui, claramente quais são os investimentos que são considerados para o enfrentamento da miséria, da pobreza da miséria. Não foram. Não foram. Qual a garantia que se tem? Não há, porque já foi demonstrado no mandato dele, em curso, de que não. A prioridade para ele é aplicar integralmente os recursos do fundo de erradicação da miséria. Votar contra o aumento de imposto não é votar contra o fundo, porque o fundo vai continuar existindo e tendo recursos. É votar contra um argumento mentiroso que vai aumentar o imposto para combater a miséria. Combater a miséria não pode estar condicionado a aumentar o imposto para quem precisa do celular para trabalhar, para a companheira que precisa dos materiais de beleza para o seu salão. Não pode estar condicionado, como eu já repeti, que é o filtro solar, que é um item importante para a gente combater o câncer, prevenir o câncer. Tem que estar condicionado ao compromisso ao orçamento do Estado, à receita, à arrecadação completa e integral do Estado. Dito isso, não fica dependente da arrecadação aqui que ele está propondo. O negócio é tão grave que até setores que historicamente são defensores desse governo, aliados desse governo, apoiadores desse governo, estão contra esse projeto. nós vimos a posição da FIENG, aliada de primeira hora do governador Romeu Zema, dizendo, opa, agora foi longe. Vocês estão me ouvindo, não é, gente? Quem está aqui pronto para voltar com essa matéria. Até a FIENG, aliada de primeira hora, a todo momento do governador, falou, opa, agora foi longe. Recomércio, Federação do Comércio, nós temos lá pessoas, amigos, conhecidos, que falaram, olha, deputado, essa aí foi longe. Vocês não podem botar esse tipo de matéria, não. E são setores que têm relevância e peso na economia do Estado de Minas Gerais. Aliados de primeira hora do governador estão contra a gente. É para vocês terem a dimensão de onde, a que ponto isso chegou. Então, cabe a nós, parlamentares, está na nossa mão, na autonomia que temos, independência que temos, garantido pela Constituição do Estado de Minas Gerais, a independência do poder, lastreado com os votos que nós tivemos do povo de Minas Gerais, e tenho certeza que ninguém foi aqui eleito dizendo para o povo que se fosse eleito deputado ia votar aumento de imposto. Duvido. E duvido que se cada um aqui perguntar para o eleitor que deu o voto como deve votar nessa matéria, fazer uma consulta, vai ter um não, um não, como é que fala? Um som alto? Um não, não estrondoso. Ninguém aqui foi eleito dizendo que votaria aumento de imposto. E digo, a base do governo está votando aumento de imposto onde o próprio governador disse que era contrário a qualquer tipo de aumento de imposto. Para quem está nos acompanhando a partir de agora, eu vou dizer, acabei de trazer aqui um áudio do governador onde ele disse, sou contrário a qualquer aumento de imposto. A quem está nos acompanhando a partir de agora, trouxe aqui Twitter do governador em 2022, engana-se quem pensa que o mineiro é bobo, no meu governo não vai ter aumento de imposto. E aqueles que estiverem dispostos a votar isso estão colaborando com o estelionato eleitoral. Quem estiver disposto a votar isso está colaborando em trair a confiança do povo de Minas Gerais, porque o povo não votou nessa proposta, nessa agenda. Se o governador foi eleito, foi eleito entre outras coisas, pelas promessas que fez, e entre as promessas, talvez uma das mais importantes era que não aumentaria imposto em Minas Gerais. E está fazendo, e com o apoio de muita gente aqui, que na consciência, lá dentro, no ítimo da sua consciência, sabe que está errado, sabe que está errado. Mas, lamentavelmente, vai estar aqui para votar. Se não votar, estar aqui para dar o coro, que ele precisa de 39 em plenário, e a presença e o coro ajudam a aprovação da matéria, o que é muito ruim para Minas Gerais. Faço essa discussão de maneira dura, mas muito respeitosa com os colegas, mas eu alerto os colegas, não é oportuno votar essa matéria. O Estado não vive dificuldade financeira, como alega, porque o governador diz que o Estado está no trilho. Não podemos votar essa matéria, porque o próprio governador ganhou eleição falando que não faria aumento de imposto. não pode votar essa matéria, porque celular para o trabalhador do aplicativo trabalhar, para quem trabalha de maneira remota, para o profissional autônomo, não é intersuperfo, não podemos penalizar mais essas pessoas. As pessoas que precisam do filtro solar para proteger a sua pele, para não ter câncer, não podemos votar essa matéria. As mulheres que estão no salão de beleza, cabeleireiro, barbeiro, as manicures, não podem sofrer o impacto dessa matéria. Está aí nas nossas mãos. Se o governador não tem compromisso com o povo, com o trabalhador e não cumpre com a sua palavra, nós temos que cumprir, porque está nas nossas mãos. Portanto, hoje é um momento decisivo, é um momento que estamos aqui para fazer as nossas escolhas. De que lado nós estamos? Do lado dos trabalhadores do aplicativo que trabalham 12, 16, 18 horas para levar um pouco de dinheiro para casa. dos motoristas do Uber do 99 que precisam do celular para contactar os seus clientes. E tanto esses trabalhadores que precisam de vez em outra comprar um novo aparelho porque é furtado, porque ele quebra, porque ele tem desgaste. É nesse momento, e é um momento histórico, que nós vamos dizer de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado daquelas trabalhadoras que têm baixa remuneração, que terão que passar o custo para as suas clientes dos produtos que terão aumento. E são centenas de milhares de trabalhadores em cada canto de Minas Gerais. É de que lado nós estamos? Eu repito aqui daqueles que precisam se proteger do sol para que não tenham, por exemplo, um câncer de pele. Ou se nós estaremos do lado do governador estelionatário que não cumpre o que fala em campanha, que dá benefício fiscal de milhões para dono de locador amigo que doa em campanha, que aumenta o próprio salário em 300%, que aumenta o orçamento por requinte dos bufês, do Estado, que aumenta a verba de publicidade. De que lado nós estamos? É o nosso voto que vai definir isso. Não é a nossa omissão. Não é a nossa presença, registro de presença e também não votar. Não é o voto favorável. Quer dizer, o voto favorável vai definir de que lado nós estamos. É o lado dos ricos, dos empresários, dos milionários. O voto não é um voto histórico do lado dos trabalhadores e para obrigar aquele que está na cadeira de governador com a caneta de governador para cumprir o que falou em campanha. Eu cobro a coerência. O que foi dito na campanha tem que ser cumprido. Então, meus amigos, o Parlamento Mineiro está sendo observado pelo povo de Minas Gerais nesse momento. É aguardado pelo povo de Minas Gerais esse voto. Vejam vocês. Ontem esteve aqui os alunos do Colégio Santo Agostinho de outra turma, alunos mais velhos, e quando fizemos essas perguntas para eles, todos eles, disseram que não, não poderíamos votar. Hoje aqui, alunos da educação infantil. Quando eu fiz essa fala para os alunos da educação infantil, crianças fizeram assim para mim, não, não pode votar isso não. Até as crianças entenderam aquilo que muitos estão com dificuldade de entender, que não é razoável, não é oportuno, não é meritório, não é coerente a votação dessa matéria nesse momento. Eu sei que eu estou me alongando, porque eu não terei outra oportunidade de fazer esse debate, não terei oportunidade de fazer essa fala. Então, portanto, eu tenho que fazê-la agora. E tenho que tentar até quando for possível, no limite do tempo que me permitiu o regimento, sensibilizar os colegas deputados. Trazer a sensibilização, tentar tocar o coração dos colegas deputados, para dizer que nós temos que falar para o governo do Estado que nós temos limite, que o poder legislativo é autônomo, que ninguém aqui foi eleito com promessa de aumentar imposto, que nós somos favoráveis ao fundo da erradicação da miséria e queremos construir uma política consistente, e que queremos propor para o governador vincular a receita do fundo ao orçamento do Estado. Isso, sim, é um ato corajoso do Parlamento. Isso, sim, é compromisso maiúsculo do Parlamento com o enfrentamento à pobreza e miserabilidade. Caso contrário, é medida residual, é medida que não se cumpre, porque nem integralmente o recurso do fundo foi aplicado. o processo vai se dando e a história é dinâmica. E a gente tem condição de chegar a essa conclusão por tudo isso que nós estamos vivendo, analisando, refletindo e colocando aqui para os colegas parlamentares. Muitos não estão aqui nos ouvindo, estão lá dentro, na antessala, mas lá a televisão está transmitindo, estão ouvindo o que nós estamos dizendo aqui, porque, às vezes, ouvir aqui no plenário é constrangedor, porque sabe que é verdade que nós estamos trazendo, mas eu peço os colegas que estão nos acompanhando, eu sei que estão nos acompanhando, reflitam, ainda há tempo. Quem votou em primeiro turno pode mudar o voto para o segundo turno. Quem não votou no primeiro turno pode votar conosco no segundo turno e derrubarmos esse projeto. A derrubada do projeto não impede a gente construir uma política que vai raciocinar e pensar alternativas de receita para o Estado para enfrentar a miséria. Estou disposto a colaborar nessa reflexão. Já apontei um dos caminhos. O governo pode muito bem enviar para cá uma proposta de supressão à rubrica orçamentária, como no caso que eu já citei aqui dos requintes, dos bufês e das publicidades. O governo pode enviar para cá uma revisão de benefícios fiscais, um setor que ganha 2%, 7%, 12%, caso já não seja tão estratégico mais a manutenção desse benefício por uma mudança do contexto da conjuntura econômica desses setores. Está certo? Podemos discutir aqui a tributação em outros lugares que são muito abastados e não estão sendo afetados por essa norma. Nós topamos colaborar com essa reflexão. eu não trago aqui somente o voto não, trago à disposição do debate para criar alternativas. Se for para criar alternativa, não ficar engessado somente a essa proposta, eu estou disposto a colaborar com a discussão. Tenho certeza que o Bloco Democracia e Luta está disposto. Aliás, o Bloco chegou a apresentar emendas no sentido de fazer essa discussão. Mas parece que o governador não quer. Só serve para ele arrebentar quem aqui ele mirou como alvo e não quer discutir alternativas. Mas a Assembleia Legislativa está me ouvindo. Se ele não está me ouvindo, a Assembleia está me ouvindo. Os deputados da base estão me ouvindo. Quem sabe a gente não rejeita essa matéria e abrimos imediatamente uma discussão de fontes alternativas de receita para o, inclusive, o Fundo de Arradicação da Miséria. Eu topo, me coloco à disposição, o Bloco de Oposição está aqui, pronto para fazê-lo. A gente já citou aqui algumas coisas que podem ser medidas para implementarmos e avançarmos nessa matéria. Então, pessoal, eu quero dizer que, diferente do que tem sido feito a nível do governo federal, olha o que fez o presidente Lula. Primeiro ano de mandato, uma das primeiras medidas do presidente Lula foi desonerar do imposto de renda, quem ganha até R$ 2.640. Vocês viram isso? O presidente Lula fez duas coisas fundamentais. Primeiro, que antes de assumir, ele garantiu a aprovação da PEC emergencial, que garantiu o Bolsa Família de R$ 600, que não estava no orçamento do Bolsonaro. O Bolsonaro não deixou a previsão orçamentária. Os mais pobres iam morrer de fome, de miséria, porque não estavam no orçamento. Assim, o presidente Lula ganhou, correu particular, correu para encaminhar para o Congresso a PEC emergencial e garantiu o Bolsa Família e garantiu o aumento para os filhos também. O presidente Lula já, nos primeiros meses de mandato, fez a medida provisória desonerando o imposto de renda. Quem recebe até R$ 2.640 fica isento de imposto de renda. Aí alguém vai falar assim, deputada Bia, olha, mas isso impactou lá, o FPM dos municípios, porque na composição do FPM, um dos componentes são a arrecadação do imposto de renda. O presidente Lula, Bia, foi rápido, anunciou o seguinte, nenhum município vai receber menos FPM em 2023 do que recebeu em 2022. Recebeu em 2022. Olha como é que o presidente Lula foi rápido. O presidente Lula está assim, não, haverá prejuízo lá na ponta de quem faz a gestão da política pública por uma medida que o governo adotou a interesse da própria sociedade, porque o presidente Lula falou na campanha, até o final do meu mandato, quem ganha até R$ 5.000 não vai pagar imposto de renda. E o povo brasileiro botou no presidente Lula porque ele disse isso. E o presidente Lula falou, então já vamos começar. Imediatamente, com poucos meses, mandou a medida provisória e já desonerou. O presidente Lula já cumpriu quase que a metade do compromisso de desonerar até R$ 5.000. E alguém sentiu lá na ponta? O prefeito sentiu. Então fala para o prefeito que até o final de 2023 ninguém vai receber menos FPM do que recebeu em 2022. Eu quero saber porque a gente sabe que o que está sendo impactado agora é o Fundeb, sabia? Está tendo uma queda no Fundeb, porque 80% da composição do Fundeb vem do ICMS. Alegam eles que é um pouco da queda da arrecadação do ICMS. Então, vou fazer a pergunta. O governo Romeu Zema tem uma política, tem uma proposta para recompor o Fundeb, assim como o presidente Lula recompôs o FPM? Tudo se trata de prioridade no orçamento. O que é prioridade no orçamento? O nosso, no governo federal, está muito claro. Aqui também, no Estado, está muito claro. É para os empresários, é para os bilionários, é para os amigos, é para o buffet, é para a publicidade, é para aumentar o próprio salário. Essa é a prioridade. Amigo deputado Roberto, quero tocar seu coração para que Vossa Excelência reflita e vote conosco o não aumento de imposto. E o senhor tem o meu compromisso como uma liderança importante de que nós topamos abrir uma discussão com o Estado de pensar alternativas para a receita. Estamos dispostos, abertos. O Bloco Democracia e Lula fez uma reunião importante, as deputadas, inclusive, apresentaram, deputada Bietaqui, deputada Bela, as parlamentares, apresentaram um conjunto de propostas que podem ser feitas para uma outra discussão sobre outras condicionantes de alternativas ao orçamento, sem impactar os mais pobres. Mas que a gente vai achar caminho para a receita daqueles que podem contribuir com o Estado e não os mais pobres serão impactados. Esse é o convite que nós fazemos a essa Casa. A unidade, a União, para buscar alternativa em não onerarmos tantos trabalhadores que já estão tão sacrificados. Repito, tudo é prioridade enquanto governo, porque o orçamento, ainda sendo o mesmo, ele vai ser distribuído à luz do que o governo entende que é prioridade. Até aqui, a prioridade tem sido do governo para os ricos, e não para os pobres, e nem o enfrentamento à erradicação da miséria. Nem a erradicação da miséria. Então, eu quero, já encerrando aqui minhas palavras, tentando tocar os nossos colegas deputados que não votaram no primeiro turno, mas que têm oportunidade de votar em segundo turno. Os nossos colegas deputados, que por algum motivo o governo tem os convencido em primeiro turno, mas que, baseado nas palavras que aqui eu trago, nas reflexões, nos argumentos, e na disposição política de construção alternativa, possam votar conosco em segundo turno. Que lembrem, que lembrem que o governador disse que não aumentaria imposto. Vamos ajudar o governador a cumprir a promessa. Vamos combater o estelionato eleitoral. Que lembrem que ninguém aqui foi eleito prometendo aumentar imposto. Que lembrem que se fizerem a pergunta para os seus eleitores e nas suas bases, duvido que qualquer um deles vai dizer, ó, deputado, vá lá e vota aumento do imposto. Está de parabéns, mas nós queremos que aumente o imposto. É isso que nós temos que fazer aqui nesse dia de hoje, nesta votação de hoje. Então, eu quero encerrar, presidente, fazendo este último apelo e dizendo à sociedade de Minas Gerais que contem conosco. Eu falei aqui, eu estou vendo ali nas galerias o amigo Marcelo Delão, representante do Sinfaz Fisco. O senhor não sabe, colega dirigente, como o seu sindicato tem sido importante para trazer luz e informações aos debates que são feitos nessa casa. O seu sindicato que tem feito um trabalho importante na defesa dos seus servidores que esse sindicato representa, e aqui sempre teve o nosso voto favorável, sempre teve a nossa votação favorável, cumpre uma função pública ao povo de Minas Gerais imprescindível. Tem sido muito importante. E eu já citei aqui informações que o seu sindicato que representa os trabalhadores da fazenda trazem. teria o Estado de Minas Gerais no dia de hoje cerca de 36 bilhões disponíveis em caixa, o que entre as coisas vai corroborar com o meu argumento da não necessidade do aumento de imposto nesse momento. Obrigado, presidente, obrigado, colegas parlamentares, pela paciência de nos ouvir. Com a palavra, para discutir, deputada Bela Gonçalves. Kylie Modell. Obrigada. A reunião foi retomada e, nesse momento, a deputada Bela Gonçalves vai discutir o projeto, cada parlamentar tem uma hora para fazer essa discussão. Vamos acompanhar. Também a sociedade presente. Boa tarde, bom dia para todo mundo. Bom, hoje nós estamos na discussão de um projeto de lei que não tem nem meia página. E é incrível como a caneta age. Um texto de meia página pode mudar completamente a vida do povo mineiro, o custo de vida da população, a realidade de empresas locais que produzem diversos itens que serão agora sobretaxados, e também a vida da população que depende de políticas públicas para a erradicação da miséria, para a erradicação da fome. Então, é um projeto, aparentemente, simples, pequeno, mas que altera substancialmente a vida da população e num aspecto bastante negativo, num aspecto bastante ruim. Bom, gente, estou aqui me organizando com minha papelada. E não estou achando o papel que eu preciso. Achei. Então, gente, esse texto de meia página, ele fala sobre a cobrança de 2% de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, de vários produtos que hoje já, a maioria deles, já pagam imposto ali de 25%, em geral, do valor do produto, que podem subir para 27%, e que foram considerados pelo governo Zema como supérfluos. Alguns desses produtos, de fato, são supérfluos. E eu vou ler aqui esses produtos para que vocês conheçam a realidade dos mesmos. O FEM está sendo cobrado sobre cerveja sem álcool, bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana ou de melaço. Bom, gente, a taxação sobre bebidas alcoólicas é uma questão controversa, porque algumas pessoas reivindicam que maiores impostos sobre bebidas alcoólicas é uma medida importante de saúde pública. Mas, sendo a cobrança de 2%, ninguém vai deixar de beber uma bebida em função de 2% a mais do ICMS. Então, o que a gente tem aqui é, na prática, um aumento do custo de vida da população, que toma sua cervejinha nos finais de semana, também de trabalhadores dos bares e produtores de cervejeiros, produtores de vinho, produtores de bebidas locais, como é o caso também da cachaça mineira. O impacto da cobrança de impostos aqui, ele é, então, sobre o custo de vida direto da população e também sobre as indústrias locais que produzem e tentam competir em um mercado que é muito complicado, nada competitivo, que é o mercado internacional de bebidas. É a cerveja artesanal que é produzida em Nova Lima, que é produzida em Passos, que é produzida no interior, contra a Ambev. Esses 2%, com certeza, vão causar perdas de investimentos e talvez até fechamento de fábricas das pequenas cervejarias. Agora, da Ambev, isso não vai acarretar. Agora, no custo de vida da população, deputado Gustavo, com certeza, a cobrança de 2% do ICMS vai elevar o preço desses produtos para quem os consome. Por isso que a gente fala, Zema, tira a mão do meu latão. Ainda mais porque Zema aumenta os impostos sobre serviços e sobre mercadoria após, poucos meses após, a isenção de impostos para os seus amigos, para as locadoras de veículos, além das mineradoras que já gozam desse benefício há mais tempo. Segundo, cigarros, exceto os embalados em maço e produtos de tabacaria. A mesma coisa. O impacto aqui é sobre o custo de vida da população que é usuária de cigarros e que não vai deixar de ser, mas vai ter uma perda do seu orçamento. Armas classificadas nas posições diversas aqui. Refrigerantes, bebidas isotônicas e bebidas energéticas. E aí, falando sobre os refrigerantes, a gente repete o mesmo cenário, a cobrança do ICMS vai ter um peso menor. Claro que o peso vai ser o mesmo para todo mundo, mas o impacto sobre o fechamento de fábricas pode trazer danos profundos para o Guaraná Mineiro, de Uberlândia, que é uma empresa local no Triângulo Mineiro que tem vinculado a ele centenas de trabalhadores. Imagina uma fábrica dessa fecha, porque simplesmente a gente tem um aumento irresponsável de impostos colocados aqui pelo governador e aprovados pela Assembleia. A mesma coisa, os refrigerantes produzidos aqui em Belo Horizonte, como o Maticola, que é um refrigerante de baixo custo, muito consumido pela periferia das nossas cidades, pelas periferias, e que vão aumentar de preço, impactando o custo de vida da população, mas ou levando ao fechamento de fábricas como essa. Perfumes, águas de colônias, cosméticos, produtos de tocador, assim consideradas mercadorias, exceto xampus preparados antissolares, sabões de tocador, de uso pessoal. Gente, cosméticos e produtos de limpeza são itens básicos de higiene pessoal. Básicos. Todos os dias a população utiliza desses produtos. Então, assim, eu estou aqui lendo uma série de itens que não são em nada supérfluos, pelo contrário, fazem parte do cotidiano da população. Você deu uma parte aí também para a minha companheira Beatriz Serqueira. Obrigada, Bela. Bom dia. Parabenizar a Vossa Excelência pela retomada do trabalho sobre a questão do fundo de erradicação da miséria. Eu acho que esse projeto de lei, ele nos deu uma oportunidade, esse projeto de lei, de autoria do governo Zema, nos deu uma oportunidade de escancarar a sociedade que o que ele arrecadou não foi investido em ações para erradicar a miséria. Isso é importante porque traz transparência, que é aquilo que o governo Zema fala tanto do novo político, mas que efetivamente não tem. Então, eu queria primeiro parabenizá-la. Vossa Excelência realizou uma audiência pública essa semana para fazer esse debate. Chama a atenção que, sobre toda essa discussão, as três audiências públicas que foram realizadas, duas foram iniciativa do bloco Democracia e Luta, do bloco de oposição. Isso demonstra o nosso compromisso com o processo mais participativo no parlamento. Porque, sem as audiências públicas, dificilmente setores organizados da sociedade conseguem ter voz, conseguem dizer das suas pautas, conseguem dizer o que não querem. Então, as audiências são muito importantes e duas das três audiências foram realizadas por iniciativa do nosso bloco e Vossa Excelência liderou uma delas. Então, eu queria primeiro te parabenizar por esse trabalho. Não é o assunto desse nosso momento, mas eu também quero parabenizar a Vossa Excelência pelo acompanhamento e pela vitória, digamos assim, em relação à situação que uma ocupação urbana de Betim vive. Sei que Vossa Excelência esteve durante toda a tarde no Tribunal de Justiça. Isso é muito importante, porque os mandatos populares estão a serviço da população. E das pessoas que têm o direito de lutar por moradia, que é uma das pautas centrais do seu mandato, acho muito importante. Também queria parabenizá-la. E eu acompanhava atentamente a argumentação de Vossa Excelência sobre o aumento de impostos propostos pelo governo Zema. Olha só que ponto chegamos, deputada. O Lula baixando o preço da picanha e o Zema aumentando o preço da cerveja. O que quer dizer isso? Quer dizer que, enquanto o governo federal coloca cada vez mais povo no orçamento, ou seja, dando condições de melhorar a vida, e o Estado tem que servir para isso, o governo Zema faz uma opção de penalizar a população com aumento de impostos, enquanto pratica benefícios e isenções fiscais para os seus amigos políticos. Então, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de compartilhar os números do orçamento. Porque o orçamento diz muita coisa sobre a política. E a forma como ele é feito, inclusive, aliás, a forma como é difícil acompanhá-lo, é, inclusive, para afastar a população desse acompanhamento. Mas eu tive o cuidado de buscar alguns números. Então, vejam bem. Eu queria primeiro compartilhar com Vossa Excelência e toda a população as renúncias por redução de alíquota de IPVA. Por quê? Porque a questão do IPVA foi um dos grandes debates do primeiro semestre, onde o governo Zema alargou, aumentou os privilégios para as grandes locadoras de carro, e sabíamos que a conta chegaria para a população, agora, nesse projeto de lei, pagar a conta daquilo que o governo concedeu de privilégios no primeiro semestre. Então, o primeiro exercício que eu fiz foi saber o quanto o Estado está renunciando pelos privilégios que dá às locadoras de carro. Em 2018, eu peguei o último ano do governo, do Fernando Pimentel, essa renúncia foi de R$ 21.457.000. Quando chegou em 2021, nós pulamos para R$ 600.948.203. Em 2020, R$ 578.000. Em 2021, nós pulamos para R$ 786.000. Quando chegou em 2022, nós pulamos para R$ 1.164.650.000. Em 2023, deputada, nós pulamos para... Nós não, né? O governo Zema pulou para R$ 1.466.000.000. Ou seja, em 2018, de benefícios para os amigos políticos e do setor econômico, o governo Zema, que em 2018 nós tínhamos 21 milhões de renúncias por redução de alíquota de PVA, nós saltamos no governo Zema para R$ 1.466.000.000.000, R$ 515.773.000.000. Então, percebam, para quem o governo Zema governa? E com a falsa ideia de que esse projeto é para erradicar a miséria. Não é para erradicar a miséria. Esse projeto é para compensar o aumento dos privilégios que o governo Zema concedeu aos seus amigos no primeiro semestre. E chamou muito a atenção também dos prazos e prioridades do governo Zema. O governo Zema esperou todo o prazo que ele tinha para sancionar o projeto de lei de enfrentamento à violência política de gênero, que foi sancionado nesta quarta-feira. E aí eu busquei quanto tempo o governo Zema demorou para sancionar o aumento dos privilégios para as locadoras. Veja bem, a Assembleia Legislativa encaminhou ao governo do Estado no dia 1º de setembro a proposição de lei sobre o enfrentamento à violência política de gênero que nós aprovamos. O governo Zema só sancionou a lei no dia 27 de setembro, ou seja, recebeu no dia 1º, só sancionou no dia 27 de setembro. O aumento de privilégios para as locadoras, ele sancionou dois dias depois de aprovarmos aqui na Assembleia. Então, isso também é didático, daquilo que o governo estabelece como prioridades para o seu governo. Eu agradeço a V. Exª, a gentileza. Posso só, então, compartilhar mais uma informação. Porque eu também fui lá no orçamento e perguntei ao orçamento sobre todas as renúncias, agora não só sobre privilégios para as locadoras, mas privilégios para os seus amigos políticos, para grandes e poucos empresários que compõem esse núcleo político e econômico de apoio e sustentação ao governo Zema. Então, fui ver no orçamento como é que têm sido feitas as renúncias, chamam renúncias consolidadas, que são aquelas que o governo do Estado decide fazer ou não. Eu também sempre pego um recorte considerando o governo anterior, porque, senão, alguém ainda virá aqui e vai tentar dizer que o governo do PT era assim. Não, não era. Então, nós saltamos, em 2018, de 6,19% da receita corrente que o governo do Estado renunciou de arrecadar impostos para quem está nos acompanhando. Toda vez que o governo renuncia a arrecadar impostos, nós estamos dizendo que é menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a pesquisa, menos dinheiro para a assistência social, ou seja, menos recursos para investir em políticas públicas, no caso, saúde, educação, que são recursos vinculados, que se relacionam à arrecadação de impostos. Toda vez que o governo renuncia à cobrança de impostos, ele está renunciando a recursos para a área da educação e para a área da saúde, para dizer o mínimo. Então, nós saímos de 6,19% de renúncias de impostos em 2018 para 11,7% em 2023. Vamos colocar esses números. De 4,860,840,000 reais de renúncia de impostos em 2018, 4 milhões, 4 bilhões. Nós pulamos para 14,885,141,453 reais. Então, o orçamento e a sua execução também diz muito sobre o que o governo Zema está fazendo. O Estado é mínimo ou não Estado para a população. E o Estado é máximo, supergigante, amigo para os grandes, que, além de já terem posição privilegiada na sociedade, recebem ainda mais políticas do Estado, como a renúncia de arrecadação de impostos. Então, a gravidade da situação. E nós temos esse momento da obstrução para jogar luz a todas essas situações, chamando a atenção da sociedade mineira, que não pode alargar a sua tolerância com a situação que nós estamos vivendo. E, graças ao trabalho da oposição, por exemplo, e com isso eu quero finalizar, essa cobrança extra de imposto, que era indefinida, se tornou finita para 2026. Não fosse o trabalho de obstrução do Bloco Democracia e Luta, nós estávamos com um aumento indefinido de impostos para 27% de CMS para vários produtos. Agradeço a gentileza de ter me concedido uma parte. Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Hoje, Beatriz veio de óculos, não é, Beatriz? E veio dar uma aula aqui para a gente realmente sobre o orçamento do Estado. Acho que esse trabalho importante que a gente faz aqui de acompanhamento das comissões, do plenário, é o que faz a diferença na vida das pessoas. Porque se uma página, se meia página de texto pode alterar a vida, o custo de vida da população mineira, a existência ou não de fábricas próprias de Minas Gerais que produzem esses produtos aqui, pode afetar também o fundo de regadicação da miséria, ser desviado como vem sendo, ou servir à sua finalidade, se o imposto sobretaxado vai ser indefinido ou se a gente vai conseguir reduzir a sua vigência. Tudo isso tem a ver com o trabalho, às vezes até de formiguinha, às vezes, por vezes, mais invisível, que a gente vai fazendo nas comissões, no plenário, até chegar aqui. De fato, Beatriz, você traz aqui uma questão muito importante, que é retomar a situação da dívida do Estado de Minas Gerais. Porque a dívida é utilizada como argumento para as privatizações de empresas como a Semig, a Copasa, a Codemig, para o congelamento dos salários e dos planos de carreira de servidores públicos. E essa é a tônica do regime de recuperação fiscal que o Zema tentou aprovar aqui na legislatura passada e que, com muito trabalho da oposição, não foi aprovado. A gente viu uma soberania do nosso Estado ser defendida com unhas e dentes aqui pelos parlamentares da oposição, pelos movimentos sindicais, movimentos populares e pela sociedade que se mobilizou. Então, ele usa o argumento de que o Estado está quebrado, e o Estado está endividado para dificultar a vida da população, mas, quando o convém, que é na hora de aumentar as isenções de impostos de 4 bilhões de reais para 14 bilhões de reais, como ele fez nos cinco anos de governo, o Estado parece estar nadando numa situação de conforto e comodidade. É muita cara de pau. O governo Zema acumulou uma dívida de 50 bilhões de reais nos últimos anos da dívida pública que o Estado já tinha. 50 bilhões de reais é um terço da dívida total acumulada em anos anteriores, praticamente. E, além disso, ele assinou um contrato com o governo Bolsonaro, abrindo mão de receber 126 bilhões de reais que viriam dos repasses, das compensações da Lei Candir para o Estado de Minas Gerais. Então, somaria, Beatriz, as 14 bilhões de isenções anuais que V. Exª trouxe, os 126 bilhões de reais que o governador Zemba, em uma canetada, abriu mão para a União durante o governo Bolsonaro, e que se refere justamente ao fato de que as mineradoras não pagam impostos, mas a população paga impostos que superam um quarto o preço de produtos que são de utilização corriqueira da população e que agora vão ser majorados. Eu estava aqui lendo a lista dos produtos que vão desde papel higiênico, esmalte de unha, até telefones celulares e smartphones que a gente usa para trabalhar, que a população usa para trabalhar, principalmente a população das grandes cidades, desde o motoboy até qualquer outro trabalhador que está utilizando o celular para trabalhar, para se comunicar, ou mesmo para acessar um auxílio emergencial do governo, como aconteceu durante a pandemia. Então, o que eu queria dizer é que o Zemba está aqui compensando o presente que ele deu para o Salim Matar, dono da Localiza, com a taxação de produtos essenciais da população, os chamando de supérfluos, justamente recuperando esse um bilhão que foi isentado para a Localiza. E aí eu acho importante resgatar o trajeto que a Localiza tem feito desde que Zemba foi eleito. A frota da Localiza cresceu em 30 vezes, desde que o governador se tornou governador do Estado, graças ao financiamento de campanha também do Salim Matar. A empresa cresceu em cinco anos, o equivalente a 50% do seu capital. Ela acumula hoje lucros bilionários, que, inclusive, para serem garantidos, teve a presença de uma figura controversa, de consultor especial de assuntos econômicos do Estado, ocupada por Salim Matar, que, após a aprovação da lei que isenta ele em mais um bilhão em impostos, foi embora, vazou, deixou esse cargo de consultor do Estado. O que reforça a nossa denúncia de que, realmente, ele estava operando ali apenas para sugar o Estado, como um vampiro que é sugar recursos que agora a gente sabe de onde vão sair. Vão sair do bolso da população e do fundo de erradicação da miséria. E aí, de fato, o nosso trabalho aqui foi de buscar atrelar o orçamento advindo dessa sobretaxação de impostos à erradicação da miséria, porque hoje a gente sabe que esse recurso vem sendo desviado. Em governos anteriores, inclusive durante o governo de Fernando Pimentel, o conselho que aprovava o recurso do fundo, do FEM, Fundo de Erradicação da Miséria, era constituído, inclusive é isso que a lei prevê, pelos conselhos de segurança alimentar, pelos conselhos de assistência social, pelas diversas secretarias, mas a sociedade civil exercia controle, participação sobre a destinação desses recursos. Hoje, o conselho está inoperante, em aberta violação da legislação, e o recurso vem sendo utilizado em áreas que nada tem a ver com a erradicação da miséria. Pessoal, nosso bloco Democracia e Luta está assinando um pedido para que o fundo de erradicação da miséria seja auditado pelo Tribunal de Contas do Estado. É fundamental que a gente audite como esse fundo foi utilizado nos últimos anos, anos de governo Zema, porque, em um olhar à primeira vista, a gente vê que o fundo está sendo utilizado em desconformidade com a legislação que o institui. Por isso, a gente já poderia prever penalidades e a impossibilidade de aprovação das contas no que se refere ao fundo. Agora, o que a gente viu ao observar o Portal da Transparência foi escandaloso. Recurso do fundo de erradicação da miséria servindo para pagar gratificação extraordinária de composição de conselhos para secretários e gestores públicos, férias-prêmio e outros benefícios que nada têm a ver com a erradicação da miséria. Isso é escandaloso. E aí, ao observar no Portal da Transparência toda a discriminação completa dos gastos, a gente percebe que nem um real foi utilizado nas atividades finalísticas. Quando a gente observa o que foi o gasto do FEM, nenhum deles foi para aquisição de alimentos para a população. nenhum deles, no último ano, foi para transferência de renda, política de transferência de renda. Parece que nada foi utilizado para fazer com que a comida chegue, efetivamente, na mesa do povo mineiro. E aí eu trago aqui alguns dados que são muito alarmantes sobre a situação de miséria no Estado de Minas Gerais. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, entre novembro de 2021 e abril de 2022, fez um inquérito nacional sobre segurança alimentar e apresenta os seguintes dados sobre Minas Gerais. Em Minas Gerais, 8,2% da população, ou seja, 1,7 milhões de pessoas, convivem diariamente com a fome. A fome está presente em 10% dos lares mineiros. Os números são frios, mas eles se tornam quentes quando a gente chega em uma ocupação urbana, às quatro horas da manhã, e vê a população fazendo fila para buscar uma cesta básica, conquistada pela liderança comunitária a partir da ativação de redes de solidariedade. A liderança comunitária faz ali um trabalho hercúleo de, às vezes, deixar a vida de lado para garantir que a comunidade tenha o que comer. Enquanto isso, Zema, o governo do Estado, desviam o recurso da miséria. 52,5% das famílias não têm comida em quantidade suficiente no prato, ou não fazem as três refeições diárias que são da dignidade alimentar da população. A porcentagem de lares mineiros que compreendem, comprometem a quantidade e a qualidade de alimentos por falta de dinheiro é 16%. É maior do que a média do sudeste e mais do que a média nacional. Isso significa que o povo mineiro passa fome e mais da metade dos lares brasileiros não têm comida suficiente. Enquanto isso, o governo desvia o fundo de erradicação da miséria. Nós tivemos 65,3% dos lares com renda per capita mensal de até meio salário mínimo em situação de insegurança alimentar mais severa, superior à média do sudeste, mesmo recebendo o auxílio Brasil. Enquanto isso, o fundo de erradicação da miséria é desviado para outras finalidades que não colocar comida no prato do povo. O aumento da pobreza, da extrema pobreza em Minas Gerais é outra situação alarmante. Nós vimos que a miséria cresceu em 10% no nosso Estado, enquanto o fundo da erradicação da miséria é desviado para outras finalidades. Nós temos hoje 3.726.983 famílias cadastradas no Cade Único. São mais de 8.700 pessoas cadastradas, compondo a extrema pobreza do nosso Estado, que significa uma renda per capita familiar de até R$ 89,00, e 10% em situação de pobreza, com renda de até R$ 178,00 mensais. Deputados, eu pergunto a vocês, o que é imaginar que quase 10 milhões de mineiros convivem com rendas que, na melhor das circunstâncias, chegam em R$ 178,00 per capita? O que uma pessoa faz com R$ 178,00 por mês, gente? Essa é a realidade da população mineira, da população em situação de pobreza, porque a população em situação de extrema pobreza, a renda per capita, cada pessoa tem o equivalente a R$ 89,00 por mês para sobreviver. É assustador como esses dados parecem não comover o governo a atrelar parte importante do seu orçamento para as ações de assistência social no nosso Estado. Nós temos quase 4 mil equipamentos socioassistenciais nos municípios mineiros e o volume de recursos que o governo repassa para esses equipamentos não supera R$ 71 milhões, que é o PIS mineiro da assistência social. Isso significa que cada equipamento público está recebendo ali menos que R$ 20 mil por ano. Por ano. Crás, CREAS, Centros-GIA para a população idosa e com deficiência, espaços para poder garantir a segurança de mulheres em situação de violência. O governo não contribui com mais do que R$ 20 mil por mês, por ano, para esses espaços. os municípios ficam estrangulados, estrangulados para fazer assistência social. É por isso que nós aproveitamos esse momento para fazer uma denúncia da falência do Sistema Único de Assistência Social no Estado de Minas Gerais. Não fosse o aporte sofrido, muitas vezes, dos municípios e agora a retomada de aportes do governo federal, nós veríamos CREAS sendo fechados, nós veríamos equipamentos como os CREAS sendo fechados. Foi por isso, deputada Beatriz, que nós negociamos com o governo que uma porcentagem do FEM fosse diretamente atrelada ao recurso do Fundo Estadual de Assistência Social. Porque a gente sabe que o fundo tem controle social, o fundo tem participação social, o recurso que vai para o fundo vai ser depois transferido para os municípios mineiros para que esses equipamentos tenham condições de operar. E isso é fundamental. Nós reivindicamos, e eu peço o voto dos colegas deputados, que a gente atrele 50% do Fundo de Erradicação da Miséria para o Fundo Estadual da Assistência Social. O relatório do deputado João Magalhães acolhe parcialmente, muito parcialmente, essa proposta, a partir também de negociações com a oposição. Ele acolhe 15% no primeiro ano, 20% no segundo ano e 25% no terceiro ano. Ainda assim, nós estamos falando de valores irrisórios para garantir a existência de equipamentos tão importantes na erradicação da fome e da miséria no nosso Estado. é assustador a gente ver que, quando o dado de cadastrados no Cade Único, ou seja, a população pobre, extremamente pobre, que hoje busca políticas públicas, cresce, a gente tem mais pessoas cadastradas no Cade Único, mas o número de atendimentos e acompanhamento de famílias decresce. Isso significa o sucateamento da assistência social. E é isso que nós buscamos denunciar nos últimos dias em audiências públicas e também na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária na qual participamos. Então, nós queremos colocar essa emenda em votação, queremos que o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria, que nós não concordamos que saia do bolso da população, promovendo mais injustiça tributária, mas, se o governo vai fazer isso, que pelo menos use para erradicar a miséria. que não use para pagar as contas do Salim Matar, o que parece ser o desejo do governador, uma vez que não tenha catado as nossas propostas justas de que o recurso seja exclusivamente gasto com a erradicação da miséria, com políticas socioassistenciais. Também queria chamar a atenção de que, desde 2021, a secretária Elisabeth Juca disse estar construindo um plano estadual de combate à pobreza. Como pode a secretária estar construindo um plano estadual de combate à pobreza se o debate ainda não foi iniciado dentro do Conselho de Assistência Social ou dentro do Conselho de Segurança Alimentar? O plano está sendo construído só pelo governo do Estado, sem a participação da sociedade? qual a previsão para a apresentação desse plano? Em cinco anos de governo Zema, nós não temos ainda um plano para enfrentar a fome, não temos um plano para enfrentar a miséria, não temos um plano para enfrentar a desnutrição que vitimou em 2022 206 bebês. 206 bebês morreram de desnutrição. Estou falando de bebês até um ano. morreram porque não tinham o que comer no Estado de Minas Gerais. E nós vamos para cinco anos de governo Zema sem a apresentação do plano de erradicação da miséria. E esse debate parece estar completamente descolado do fundo de erradicação da miséria que nós estamos discutindo aqui, já que os gastos do fundo vão para férias-prêmio e outras coisas. Não estão indo para comprar leite, para comprar semente, para garantir, programas e políticas de transferência de renda para a população. Isso é escandaloso. Continuando aqui essa explanação que nós trazemos, além do desvio da finalidade dos recursos do FEM, a gente teve uma arrecadação de impostos extraordinários que deveriam ir para o FEM superior ao que, de fato, chegou no fundo. em 2022, foram arrecadados 839 milhões de reais que deveriam ter ido parar no fundo, só que apenas 679 milhões foram, de fato, para o FEM, foram, de fato, para as ações que estão discriminadas ali, que, como eu disse, também não tem a ver com erradicação da miséria. para onde foram 160 milhões que o governo arrecadou e não destinou para o FEM. de erradicação da miséria. A população quer saber e agora os deputados também querem saber e, por isso, nós pedimos ao Tribunal de Contas que faça uma auditoria urgente do FEM. O FEM de erradicação da miséria. Roubar a cesta básica, roubar a leite da boca de criança. É isso que nós estamos assistindo quando a gente faz a fiscalização do FEM. Na audiência pública que fizemos na Comissão de Direitos Humanos, os representantes da CEPLAG e da CEDESI não conseguiram apresentar nenhuma linha programática que depende dos recursos do FEM. Nenhuma! Apresentaram porcentagens ali de gastos que nada, que, assim, inclusive eram dísperes. Uma hora ele falava que tinha gastado 10% do fundo com isso. Outra hora ele falava que tinha que gastar 20% com aquela mesma coisa. Ou seja, eles não trouxeram uma apresentação de onde esses gastos estão sendo utilizados e, ao serem interpelados pelos mandatos parlamentares e pelos conselhos, não souberam responder. O governo passou vergonha aqui. Um verdadeiro vexame. Agora, diante do Tribunal de Contas, nós esperamos que eles respondam às informações. E, caso haja desvios de recursos da erradicação da miséria, acho que eu já estou bastante convencida de haver, eu acho que é o caso, inclusive, de perda de mandato do governador. Porque quem rouba comida de quem está passando fome não merece governar o Estado de Minas Gerais. Pessoal, é muito duro estar fazendo esse debate todo, mas eu queria também falar das iniciativas importantes de erradicação da miséria que estão sendo tomadas nesse momento de retomada do Brasil. A Beatriz Serqueira fez uma fala aqui que eu achei muito relevante. Enquanto Lula abaixa o preço do filé mignon e da picanha, e, aliás, o filé mignon nunca teve tão barato no Brasil como agora, o Zema aumenta o preço da cervejinha, dificultando o povo brasileiro de comemorar a derrota de Bolsonaro com o seu churrasquinho, que era o que a gente esperava fazer. Então, o Zema, tire a mão do meu latão, ela tem sido uma frase repetida por muitas pessoas que estão preocupadas com o aumento do custo de vida da população. A gente fala brincando da cervejinha, mas a gente também olha para outros produtos que são essenciais, tão essenciais quanto um papel higiênico, que, aliás, está na lista dos produtos a serem sobretaxados pelo governo do Estado. Bom, gente, o governo federal, ele fez, nos processos de reforma tributária, a isenção de impostos sobre itens de consumo direto da população que estão vinculados à cesta básica, também de produtos de higiene pessoal, como é o caso dos absorventes, e merece o nosso aplauso em função disso. Nós fizemos o L para isso, para poder ver o custo de vida que impacta diretamente sobre a fome da população, reduzir os impostos que garantem o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do macarrão, mas também da abóbora, da beterraba, subirem. Também vimos o relançamento do plano Safra, que é um plano focado na agricultura familiar e na agroecologia. Inclusive, hoje, está tendo uma atividade muito bonita, que é o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, que eu também faço parte. Estive lá em cima, no plenário, há pouco tempo, saudando os produtores e produtoras de alimento que verdadeiramente matam a fome do povo. É preciso investir na produção familiar de alimentos, porque ela é aquela que combate a fome no campo e também tem condições de alimentar a cidade, fortalecer a circulação de mercadorias entre campo e cidade da agricultura familiar, construir espaços de distribuição de alimentos focados na agricultura familiar, como o CAFA, que opera em Belo Horizonte, o Centro de Apoio à Agricultura Familiar, que foi criado há alguns anos por iniciativa dos movimentos populares e também da prefeitura. Temos diversos polos agroecológicos conectando produtores de todas as regiões mineiras e isso é o que evidentemente tem erradicado, tem lutado para erradicar a fome no Brasil. agora, esses produtores estão hoje em uma economia que não tem como, por mais solidário que tentemos produzir as coisas, eles estão concorrendo contra uma economia selvagem, uma economia de mercado, uma economia que produz a fome ativamente como parte também dos seus lucros. Só políticas públicas podem reverter isso, só a adequada utilização do orçamento público e de fundos como da erradicação da miséria para a gente poder, de fato, ver essa produção que o nosso Estado tem em potencial se robustecendo. Também queria aqui dizer da importância do acesso à terra pela população. A reforma agrária, ela voltou à agenda do dia graças aos nossos inimigos e com isso eu queria aqui destacar o fracasso completo da CPI do MST. É a quinta vez que o Movimento Sem Terra, das trabalhadoras e trabalhadores sem terra, são levados a uma CPI do Congresso Nacional e é a quinta vez que a CPI não conclui nada em relação às denúncias que existem sobre o movimento, muito pelo contrário, o MST saiu fortalecido da CPI porque nem o relatório final conseguiu ser aprovado a gente tem ali um fiasco, um verdadeiro fiasco da tentativa de criminalização no movimento. Agora, há uma coisa que a CPI serviu para que a população acompanhasse quem são as pessoas que constroem o MST, quem são as famílias que apostam na reforma agrária, retomasse a reforma agrária ela própria para a agenda do dia. A CPI do MST ela trouxe para o início da agenda de reconstrução do Brasil a importância da gente atacar os latifundes improdutivos e transformar eles em espaços de produção de alimentos com crédito para os produtores, com moradia para o povo, com maquinário, insumos e condições de produção, essa sim que pode erradicar a fome no Brasil. Então, viva o MST e vamos comemorar o fracasso absoluto dessa CPI que foi puxada no Congresso Nacional. Eu teria vergonha, eu teria muita vergonha se eu fosse um dos parlamentares que tentou criminalizar o movimento e nem isso teve, mesmo com um instrumental na mão, tal, na comissão, enfim, fracassaram porque, de fato, não tinha nada ali para ser descoberta. Alguém quer uma parte? Vou seguir cedindo mais uma parte para a deputada Beatriz Serqueira. Agradeço, deputada, Vossa Excelência, um novo à parte. Eu quero aproveitar essa oportunidade para apresentar à sociedade um pouco do balanço do trabalho do bloco de oposição em relação a esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele tramitou em duas comissões e eu acho didático, sabe, presidente, está presidindo nossos trabalhos agora, deputado Gustavo Santana, eu acho didático quando a gente compartilha com a sociedade como é que funciona o dia a dia do parlamento, porque eu acho que a sociedade, inclusive, ela tem o direito de acompanhar, é difícil acompanhar, porque os trabalhos acontecem em horário comercial, no horário que as pessoas também estão trabalhando, então é muito importante compartilhar a dinâmica. Esse projeto de lei ele tramitou em duas comissões, a primeira comissão foi a Comissão de Constituição e Justiça e, na sequência, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não fosse o trabalho do Bloco Democracia e Luta, esse projeto possivelmente já estaria aprovado e sancionado, que a gente já aprendeu que sobre essas questões o governo é muito rápido. Eu lembrava como o governo foi rápido em sancionar a proposição de lei em relação ao IPVA, como ele demorou para sancionar, por exemplo, a proposição de lei sobre enfrentamento e violência política de gênero e como ele não sancionou, ele não fez nada em relação à situação dos ex-aposentados, dos aposentados da ex-Minas Castro, que ele não sancionou e coube à Assembleia a tarefa de transformar em lei algo tão importante para resolver, devolver a dignidade às pessoas. O governo Zema tirou a dignidade dos aposentados da ex-Minas Castro e coube à Assembleia devolvê-lo, porque nem sancionar a lei o governo sancionou e esperou passar todo o período. Então, essa movimentação do governo ou a sua inércia demonstrarão como que o governo pensa e o que é prioridade para ele. Então, não fosse o trabalho nosso, o que a gente chama aqui na Assembleia de obstrução, é quando a gente dificulta o andamento de um projeto de lei, é para que a sociedade tivesse acesso às informações, se mobilizasse, tivesse acesso ao conteúdo, pressionasse o governo. A nossa posição é que esse projeto de lei não tramitasse, mas as alterações que foram feitas no curso foram em função de um processo do qual o Bloco Democracia e Luta teve uma participação protagonista, porque nós fizemos o debate de obstrução na Comissão de Constituição e Justiça, lá nós somos dois representantes em sete, membros da comissão, depois na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que nós também somos dois em sete, então, minoria, mas nós fizemos um trabalho de obstrução quando o projeto chegou ao plenário. Nós fizemos o processo de obstrução no primeiro turno, nas discussões, e, na sequência, nós também fizemos com que o projeto voltasse para a comissão, e foi o que aconteceu. A comissão fez uma nova análise a partir das emendas apresentadas em plenário, só depois o projeto chegou em primeiro turno. E fizemos a obstrução antes que o projeto fosse votado em primeiro turno. E agora nós estamos na reta final, é a última parte, que é exatamente essa obstrução no segundo turno. Mas ontem, aliás, hoje é uma quinta-feira, então, na terça-feira, nós também obstruímos na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E ameaçamos, inclusive, ameaçamos não, trouxemos a realidade de que a obstrução iria por toda a madrugada, porque nós já passamos pelo escândalo de se marcar a reunião aqui perto de meia-noite, que é a hora que as pessoas estão também, elas não estão acompanhando. Perto de meia-noite elas não acompanham o trabalho parlamentar, não, gente, perto de meia-noite elas estão indo dormir. E me espanta muito essa ideia, lá no Congresso Nacional, isso acontece como acontecia, com uma certa frequência, que você dormia com direito e acordava sem ele. essa mania que tem que se votar de madrugada, a retirada de direitos ou a piora da vida da população. Então, nós conseguimos evitar essa vergonha de se chegar à madrugada com votação de aumento de impostos de madrugada. E acho também que os membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foram muito sensíveis a esse debate, que eles também poderiam, na sua maioria, ter bancado e nós entraríamos à madrugada fora fazendo discussão sobre aumento de impostos. E, durante todo o dia desta quarta-feira, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária só terminou os trabalhos por volta das 18 horas e a reunião abriu, se eu não me engano, nas 9 horas da manhã, um pouco, por volta desse horário. Então, foi o dia inteiro de obstrução para tentar se avançar. Porque esse é o nosso papel aqui ao fazermos também uma oposição. A oposição aqui na Assembleia não decide tudo, mas ela contribui para minimizar danos. E nós minimizamos muitos danos. A própria situação de colocar prazo para esse aumento extraordinário, repito, gente, o imposto vai a 27% para vários produtos. Vi matérias hoje do jornal dizendo que o aumento, no caso da cerveja, com esse aumento de impostos, mais outros fatores, pode chegar a 16%. muito rapidamente. Então, ter prazo para finalizar esse extra de impostos do governo Zema foi um aspecto importante. A vinculação, se não me engano, no texto que está agora para discussão no plenário é de 15%, a vinculação para efetivamente uma política de assistência social, porque não tinha, foi isso, deputada Bela, que mais me espantou. Como que o governo, com o argumento de fazer ações de enfrentamento à erradicação da miséria, não vincula o dinheiro para ações para erradicar a miséria. E foi o trabalho do Bloco, liderado por vossa excelência, e também pelo nosso líder Ulisses Gomes, que possibilitou uma vinculação mínima. Então, acho que esses são aspectos importantes. E aí eu faço essa síntese, porque, possivelmente, por mais que nós nos empenhemos na obstrução, a obstrução, gente, ela tem um limite. O regimento diz às regras, e uma hora nós teremos utilizado todos esses instrumentos. Então, possivelmente, nós votaremos esse projeto ainda hoje, depois de todo o tempo de obstrução que a oposição tem o direito de fazê-lo. Então, eu presto contas à sociedade daquilo que nós trabalhamos, e desmistificamos a ideia de supérfluos, porque vários produtos hoje são essenciais. Você pode dizer para aquele trabalhador que é superexplorado, trabalha com entregas, que o celular é supérfluo para ele e, portanto, pode aumentar imposto para ele. Você pode dizer que os produtos cosméticos são supérfluos para manicure, que depende do preço deles e da sua prestação de serviço para viver, ou de uma cabeleireira, um salão, os serviços prestados por um salão. Nós estamos em uma capital que eu sou Belo Horizontina, amo muito BH. E BH tem uma característica maravilhosa do acolhimento. Então, você sai em BH no final de tarde, à noite. Então, a gente tem restaurantes, barzinhos, lugares bacanas para um refrigerante, para um suco, para uma cerveja, para aqueles que podem e gostam. e nós estamos aumentando o preço da conta do consumidor. Porque os grandes... Aí me espanta uma coisa, sabe, Bela? Por que os grandes não estão ocupando as galerias? Eu estou vendo aqui bandeira do Sindicute, estou vendo bandeira da CUT, acabei de receber ali um manifesto, um abaixo-assinado organizado por vários movimentos sociais contra esse aumento de impostos. Os grandes, talvez, não se mobilizaram tanto, porque eles já fizeram a conta e só vão repassar o aumento do imposto para o consumidor final. E naquilo, me parece, que ele diminuído o seu lucro, quem vai pagar a conta é o trabalhador. O trabalhador, o autônomo, o trabalhador vinculado formalmente a esses grandes estabelecimentos. Eu senti falta desses grandes aqui no debate. O que quer dizer que quem paga essa conta, além do consumidor final, vai ser também o trabalhador desses locais de restaurantes, de bares, prestadores de serviços. Você pode dizer a quem vive, aqui a gente tem talvez os melhores profissionais de Belo Horizonte, na fotografia, no vídeo. Você pode dizer que câmeras fotográficas e todos esses materiais, eles não são essenciais para um setor que está se reerguendo depois de uma pandemia? Então, até essa discussão de supérfluos, o governo tentou colocá-la como justificativa e não colou, porque a realidade é bem diferente. E eu não tenho dúvida de que nós também contribuímos, porque o tempo foi essencial para uma mobilização da sociedade para retirar do projeto a rações para petes. se o governo tivesse aprovado no tempo que ele queria, a ração para petes estava incluída. Nós, ao esticarmos esse tempo através da obstrução, possibilitamos que outros parlamentares e setores da sociedade se mobilizassem para uma conquista que foi importante para todo mundo, não só a que defende a causa animal, que tem o seu cachorro, que tem o seu gatinho na sua casa. Então, foram ações importantes. Então, eu queria, ao finalizar a minha participação com vossa excelência nesse tempo de discussão, trazer à memória esse trabalho do Bloco Democracia e Luta. Importante, deputada Beatriz, ressaltar, então, que o processo de obstrução do Bloco Democracia e Luta até agora conquistou que o pagamento desses impostos que estão sendo sobretaxados não seja infinito, seja até 2026, conquistou também a retirada do artigo rações de PET dos itens surpérfluos, conquistou a taxação de um mínimo percentual do fundo de erradicação da miséria para a assistência social e conquistou também a apresentação e o compromisso do governo de que haja uma tramitação mais acelerada de um projeto de lei para reformar o fundo de erradicação da miséria. E aí, queria contar que nós estamos já acolhendo as assinaturas para um projeto de lei para que haja mais controle e participação da sociedade sobre o recurso destinado ao fundo de erradicação da miséria, para que haja prestação de contas periódicas e maior transparência, inclusive para a Assembleia Legislativa, em relação a esse fundo, ao FEM, também para que o comitê gestor do FEM seja paritário entre sociedade civil e governo e para que os recursos do FEM sejam utilizados exclusivamente nas atividades finalísticas de enfrentamento junto à fome, à pobreza, à miséria, à extrema pobreza. Nós temos hoje, em Minas Gerais, 22 mil pessoas, mais do que 22 mil pessoas vivendo em situação de rua. Um recurso como esse poderia servir para construir moradia, políticas de trabalho, emprego e renda, políticas, inclusive, de garantia de água para a população em situação de rua que hoje vem padecendo nas nossas cidades. Não é justo, não é legítimo que esse recurso seja desviado para outras funções. Como eu disse, aguardo ansiosamente a auditoria do Tribunal de Contas sobre o FEM, porque, caso comprovado o desvio de recursos para a erradicação da miséria em áreas que nada têm a ver com a erradicação da miséria, esse é um motivo mais do que suficiente para a perda de mandato do governador. Esse é um motivo para o impeachment do Zema. Não tenho a mínima dúvida, porque quem rouba dinheiro da boca, das famílias que passam fome no Brasil para poder pagar dívida de campanha com o seu apoiador, Salim Matar, dono da Localiza, não tem moral, não tem ética, não tem condições de governar o Estado. É um sanguessuga. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Bela, obrigada pela parte. E eu queria só reafirmar aqui a importância da atuação do Bloco Democracia e Luta nesse contexto da discussão desse projeto que nós já demonstramos aqui com as nossas falas, com as nossas emendas, o quanto nós estamos preocupados com a questão do aumento do imposto, mas, sobretudo, com a construção de um fundo da erradicação da pobreza que realmente funcione, que realmente atende à necessidade da nossa população, que promova as ações efetivas no combate, no enfrentamento a essa miséria. Quero reafirmar aqui o nosso compromisso na fiscalização desse fundo e dizer ao Bloco Democracia e Luta, aqui representado por muitos colegas deputados, muitos colegas deputados, ao nosso líder, Ulisses, da importância que tivemos. Votamos contra o aumento do imposto, conseguimos tirar alguns produtos, mas conseguimos também o avanço do comprometimento de um percentual do fundo voltado para a assistência social. Então, parabéns aqui para o Bloco Democracia e Luta, que mais uma vez demonstrou compromisso com Minas Gerais e compromisso com a nossa população. Obrigada, deputada Ana Paula. Seguimos em luta e agradeço a todas as pessoas que estão caminhando ao meu lado. Tenho aprendido muito aqui na Assembleia com vocês. agradeço também a assessoria do Bloco, que tem sido sempre atenta a essas questões todas. Vamos avançar o nosso compromisso é com Minas Gerais e o Zema, como eu disse, não é nosso inimigo, ele é um adversário político. Inimigo do nosso Bloco, inimigo do meu mandato é a fome. E a fome nós vamos lutar até o fim para erradicar no Estado de Minas Gerais. Com a palavra, deputado professor Clayton. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia ao presidente Gustavo, que nos honra com a sua presidência aqui. Também demais deputados e deputadas. Vou pedir licença antes de construir a minha fala para a gente colocar alguns produtos aqui. Obrigado. 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 Um gin aqui, deputado Alencar da Silveira, que eu descobri que é aqui de Belo Horizonte, inclusive, parabenizar ao seu produtor, que é mineiro, que engrandece, inclusive, esse setor. eu vou colocar tudo aqui e aí a gente fala de uma maneira geral de todos. Esse aqui todo mundo conhece, supérfluo, isso aqui virou supérfluo. Inclusive, nós encontramos aqui uma raridade, uma relíquia. Quem lê, aparece lá que tem a lanterninha, lembra desse aí? Usou? Muito tempo, deputado Alencar. como eu não poderia trazer aqui nenhum shampoo, nenhum creme para cabelo, simbolizando o setor de cosméticos, eu trouxe aqui um creme de Barbie A, que simboliza todo o setor de cosméticos. Higiene pessoal, um desodorante, e mais um refrigerante aqui. Ah, não poderia esquecer dessa pérola da gastronomia mineira. Atenção, mineiros e mineiras. São alguns desses itens aqui que estão sendo considerados como bem supérfluos. Mas eu gostaria de fazer a leitura, ontem eu a fiz, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e é extremamente importante, nós temos a consciência do que significa a palavra supérfluo. Eu até dizia, deputado Cristiano da Silveira, que uma vez eu corrigi um aluno, que ele disse, ah, professor, eu vi essa palavra no pai dos burros, que é como, geralmente, nós chamávamos os dicionários. E eu falei para ele, não, pai dos burros, não, nenhum burro recorre a um dicionário, ele é o pai dos inteligentes. E, recorrendo ao pai dos inteligentes, o hawais, ele nos dá o seguinte significado da palavra supérfluo, o que é dispensável, que apresenta caráter desnecessário, redundante, falta de necessidade, é demais, é demasiado, é excedente, é ornamentação supérflua, que se define pelo excesso, pelo exibicionismo, extravagância. E aí, vários desses produtos aqui, que foram considerados supérfluos por esse projeto, nós não podemos chamá-los de extravagantes, nós não podemos chamá-los de produtos que são demasiados, que excedem, que ornamentam, que são um fator de exibicionismo do deputado Ricardo Campos. Eu trouxe aqui, já falei do GIM, mas eu gostaria também de lembrar o que está sendo taxado. Eu acho que muitos deputados conhecem esse refrigerante aqui, que é um tradicional refrigerante, é um mineiro, lá de Uberlândia, refrigerante bastante conhecido, no Triângulo Mineiro. Mas esse refrigerante, ele simboliza também o abacatinho lá da região da Zona da Mata. A sodinha, no sul de Minas, produzido pela JF, produzido pela frute de São Gonçalo do Sapucaí, JF de Ouro Fino, simboliza o refrigerante Mantiqueira, que é produzido em Itamonte, é muito conhecido ali nas Terras Altas da Mantiqueira. simboliza, deputado Alencar da Silveira, esses produtores que não têm a sua marca comercializada em uma grande loja de fast food. Ninguém, por exemplo, chega aqui numa conhecida rede de fast food e pede um Big Mac e um abacatinho. Ninguém pede um cheddar MacMelt e uma sodinha. Se pedir, vai passar vergonha. E nem estão nas grandes redes de supermercado. Eu trouxe aqui, deputada Chiara Biondini, um suco de uva produzido pela Casa Geraldo de Andradas, assim como esse vinho, deputado Alencar, que é um grande apreciador de vinho, não sei se conhece, o Chiara produzido pela Casa Geraldo, que é uma pérola da gastronomia mineira. Uma, só se não fosse aqui. Esse aqui eu ganhei do deputado Rodrigo Lopes. E esse é um vinho de inverno. Mas por que ele está aqui? Por que o suco de uva da Casa Geraldo está aqui? porque esse aumento do imposto sobre as nossas vinícolas pode levar a um desastre, a fuga de empregos e a mudança até para São Paulo. Porque Andradas está ali do lado de São Paulo, é só atravessar a rodovia, você vai para um estado cujo imposto chega a 12%. Está aqui a cerveja sem álcool, aqui representado por uma grande marca. O aparelho celular que a gente exaustivamente discutiu, debateu, apresentou na FFO, na administração pública, questionando essa lei que é de 2011 e precisa de atualização, porque desde quando o aparelho celular pode ser considerado como item supérfluo? Ele vai ficar mais caro, mineiro e mineira. Está aqui. Whey Protein, que é utilizado pelos nossos atletas, inclusive em algumas dietas aconselhadas pelos nutrólogos, nutricionistas e afintes, trouxe aqui um creme de barbear, também um higienizador bucal, um desodorante, tudo que vai ficar mais caro. Agora, quando a gente pega um creme de barbear, simbolizando do setor de cosméticos, atenção, você que é proprietário de uma barbearia, você manicure, você pedicure, você que tem um salão de estética, você vai ter que aumentar o preço. Se aumentar o preço, você corre no risco de ter a fuga dos clientes. Se você não quiser perder clientes para não aumentar o preço, você vai ter que cortar gastos com funcionários. gastos. Então, o efeito devastador do aumento de impostos é exatamente a geração de um outro problema, e eu tenho batido nisso, a questão do desemprego. Deputado Ricardo Campos, e concedo a parte, fique à vontade, uma honra tê-lo aqui participando desse debate tão importante conosco nesse final de manhã e início de tarde. Obrigado, nobre colega, deputado, professor Clayton, e através da sua exposição eu faço coro ao que o nobre amigo parlamentar tem trazido aqui. Esse hall de produtos consumidos pela população mineira no dia a dia, em especial pela classe trabalhadora, em especial para aqueles que realmente fazem uso, não de forma supérflua, não de forma para esbanjar, mas que precisam no dia a dia. O senhor bem colocou, e eu bem sei porque eu sinto na prática, vejo na prática, uma manicure, uma pedicure, um salão de beleza, que é grande parte das maioria dos empreendimentos da área da beleza no Estado, serem penalizados com acréscimo de valor de imposto, que na fonte é 2%, mas que na prática pode chegar a 10%. Vai ter ali a ferida a sua renda mensal, em função de ter que elevar os preços e com isso colocar para correr os clientes dos seus salões. Temos ali o trabalhador que trabalha semanalmente incansável para sustentar suas famílias e que agora tem direito, graças ao presidente Lula, que colocou carne na mesa do povo brasileiro novamente, de fazer um churrasquinho no final de semana, ter o risco de ter a sua cervejinha, os seus refrigerantes, os seus sucos, majorados em quase 16%, conforme são os dados apontados pela estatística da economia e que nós vimos também sendo penalizados. Talvez pudéssemos propor, dentro da proposta do FEM, a majoração de receita nos produtos realmente supréficos, nos helicópteros, nas lanchas, nas embarcações de alta navegabilidade, não nas navegações dos ribeirinhos, dos pescadores, pelo contrário, deveríamos ali promover o subsídio. E aí, deputado Cleito, eu proponho aqui nessa casa também a nossa emenda para que, assim como o governador concedeu uma isenção bilionária para a localiza, para as locadoras de veículos, na lei Salim Matar, que nós pudéssemos aqui aprovar também uma isenção do ICMS da conta de luz, do ICMS na conta de água, que na luz chega a 31%, que na água chega a 18%, para os nossos hospitais filantrópicos, para as nossas entidades sociais, como as APAES, como os asilos. E aí, eu peço muito o apoio do presidente para que nós possamos vencer essa barreira técnica, porque o mais importante é o benefício para o povo. E aí, não é justo conceder um bilhão de isenção fiscal para as grandes locadoras no ano, em detrimento de nenhum benefício para quem mais precisa. E mais ainda, nós vemos aí um possível aumento de arrecadação de um bilhão de reais para ser investido onde? Eu quero muito que essa casa aprove que esse recurso seja investido realmente nos nossos grotões para combater a fome, a miséria, a pobreza. E eu não falo contrapondo a questão do Sul Maravilha, mas falo em contraponto que o Norte, o Jequitinhon e o Mucuri, onde nós temos municípios com o menor IDH do Estado, não tem sequer água nas comunidades rurais, não tem sequer telefonia nos distritos. Enquanto se discute internet de qualidade nos bairros e nas praças das grandes cidades da região metropolitana, do Sul de Minas, do Triângulo, nós não temos nem telefone nas nossas regiões, nos distritos norte-mineiros, do Jequitinhon, do Noroeste, do Mucuri, não temos água nas comunidades rurais. Recentemente, o governo anunciou a volta do programa PA Leite, o programa de aquisição Leite, que antigamente era denominado Leite pela Vida, e que nós temos cobrado desde o início do nosso mandato dessa legislatura a volta do programa. E o governo anunciou a retomada do programa, professor Cleito, com recursos oriundos da gestão passada, saldo em conta de quase sete milhões de reais de um convênio ainda de 2014, que nós executamos lá no IDEN, mas não vimos um centavo sequer do governo estadual no programa de erradicação à miséria. Então, eu queria pedir que, caso venha a ser aprovado esse projeto, e parece que vai ser, que sejam revistos algumas alíquotas de imposto para as vinícolas, para as cervejarias, para os cosméticos, e fosse incluído a possibilidade de concedermos também recursos para a finalidade proposta que é, presidente, a reedicação da miséria na prática. É o apoio ao desenvolvimento com equidade. E eu falo, não sou eu que defini essa teoria, a equidade é promover mais ações aonde precisa mais, e não é distribuir recursos igualitariamente para todo mundo. Então, obrigado, professor Cleito, pela parte, essas são as nossas considerações. Parabenizo, Vossa Excelência, pelas palavras, mas não só pelas palavras, mas pela ação também. Sou aqui testemunha das suas emendas, que eram emendas muito bem pontuais, sobretudo pensando nos nossos hospitais filantrópicos, entidades filantrópicas e afins, mas, infelizmente, nós fomos derrotados lá na Fiscalização Financeira, na Comissão Fiscalização Financeira e Orçamentária. Continuando, eu gostaria aqui também de lembrar que em 2019, deputado João Magalhães, eu votei favorável a esse projeto, porque ele era um projeto que tinha a finalidade de erradicar a miséria. Mas o que foi gasto de 2019 para cá com esse projeto não demonstra nenhuma preocupação com essa área, com o setor. Nós sabemos da situação fiscal do Estado, nós sabemos que o Estado precisa arrecadar mais, mas nós também não queremos aqui votar para penalizar os geradores de emprego e renda, setores importantes e pontuais, que promovem o turismo, a gastronomia, que estão também nos rincões do nosso Estado, nos 853 municípios, na relação com as nossas comunidades periféricas, no essencial do trabalho dos motoristas de aplicativo, daqueles que hoje são motociclistas, motoboys, e dependem desse trabalho e de um aparelho celular para alimentarem as suas famílias. estamos votando aqui todos os mineiros e mineiras que se nós somarmos todos esses produtos aqui, imagina você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você que está aqui nas galerias, se nós pudéssemos majorar cada produto aqui e ao final fizéssemos a soma e incluíssemos mais 2%, nós veríamos o que isso vai gerar de custo, de gasto para você, cidadão e cidadã. ao mesmo tempo, é bom nós lembrarmos o seguinte, 2% para um refrigerante vai no final das contas se transformar em quase 8%, é uma conta complicada, mas é só para chamar atenção, matéria agora de manhã do jornal O Tempo que fala que o setor cervejeiro vai ser penalizado em quase 16% de aumento, também em uma conta complicada e o setor avisa, Minas Gerais vai incorrer no risco de perder investimentos nesse setor e de nós termos a fuga da produção das cervejarias aqui no Estado de Minas. É por isso que se fosse mesmo um projeto não para engordar o caixa do Estado simplesmente, não para aumentar a arrecadação, mas para erradicar a miséria, combater a pobreza, e nós estamos falando de quase 3 milhões de mineiros que hoje vivem com R$ 89,00 por mês, pesquisa da UFMG, nós estamos falando aqui de 58% dos lares mineiros em insegurança alimentar. Se fosse para resolver esse problema, presidente, demais deputados e deputadas, deputado professor Cleit, seria o primeiro a votar favorável, mas não é. O projeto não tem essa intenção. E ao não ter essa intenção, ao elevar os impostos, nós encaminhamos aqui, pelo voto não, pedimos aos pares que ajudem o governador, base do governo, ajude o governador a cumprir a promessa de campanha. Ajude o governador a não promover aquilo que nós vínhamos no dia de ontem. Nós estamos diante de algo que na política é muito comum na nossa história, quando a criatura se volta contra o seu criador. A criatura Romeu Zema se voltou contra o seu criador, Partido Novo. A criatura Romeu Zema se voltou contra o seu criador, João Amoedo. Vivi para ver João Amoedo criticando Zema e criticando o Partido Novo, que, nas suas palavras, de novo, só tem apenas o nome, mas não manteve a sua coerência, não está sendo correto com as suas bases fundantes, com aquilo que pretendia ser diferente no seu nascedor. Vivi para ver liberal propondo aumento de impostos. É isso, presidente. Solicito a essa casa que tenha prudência nessa votação e que não penalize o consumidor, a consumidora e, sobretudo, o empresário que promove a geração de emprego e renda no nosso Estado. Obrigado, presidente. Obrigado, professor Clayton, com a palavra para discutir este projeto, Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia, visitante das galerias, e, presidente, não muito diferente dos oradores que me antecederam, minha posição já ficou clara em relação a este projeto. Nosso voto é não, não aumento de impostos e, o que eu gostaria, colega, deputado professor Cleito, fez aqui uma belíssima exposição em relação aqui aos produtos que ele conseguiu trazer aqui, representando produtos que vão afetar a vida, professor Cleito, dos mais humildes. É bom deixar isso claro. o aumento de imposto proposto pelo governador Romeu Zema através desse projeto de lei, o 1295 de 2023, na prática, aumentando esses impostos, ele acaba afetando os mais humildes. São os mais humildes que serão afetados. E eu já disse isso aqui várias vezes e repito, numa tentativa de sensibilizar os colegas, deputados e deputadas para rejeitar a matéria. Mas não é uma tarefa fácil. Sensibilizar deputado, às vezes, que está alinhado com o governo, é muito difícil, mas muito difícil. Quase impossível, por sinal. A gente vê aqui os produtos que foram colocados. Eu costumo dizer o cara que bate o volante o dia inteiro, o cara que vai precisar, olha, gente, taxar isso aqui, o smartphone, o telefone celular, como produto supérfluo, olha, é o governador zombado da inteligência das pessoas mais humildes. Porque hoje, eu falei isso lá na Comissão de Fiscalização ontem, falo agora, o cidadão tem um carrinho de pipoca que está aqui na Praça da Assembleia, o outro está aqui na porta da entrada da Assembleia, da rua Rodrigues Caldas, onde ele tem um carrinho ali que vende bala. Por quantas vezes a gente vê o cidadão virar assim, olha, o senhor aceita pix? Aí abre o celular. Sim, ele vai lá e confere, manda aqui o comprovante. essas pessoas hoje, o cara que às vezes está vendendo ali na feira hippie o ambulante, as pessoas mais humildes precisam do smartphone no comércio, o motorista de aplicativo, o taxista, são tantas pessoas, porque o aparelho hoje, telefone celular, ele tem dezenas e dezenas de funções que ele é muito necessário, é o contrário, ele é extremamente necessário a toda a população, mas quando o governador Romeu Zema, que gosta de pegar a brasa com a mão dos outros, quando ele pede os deputados da base de governo, vota sim ou aumente imposto, ele prejudica quem? Prejudica você, que é trabalhador, que depende do celular, que é uma pessoa mais humilde, e aí o cidadão rala a semana inteira, muitas vezes em serviço braçal, suando a camisa, nas suas diversas profissões que temos, o cara chega no final de semana, o que ele quer? Ele não tem dinheiro para ir para a pousada, ele não tem dinheiro para viajar, ele não tem dinheiro para um lazer melhor, ele quer tomar pelo menos a cervejinha, está aqui, como é que o cara vai tomar a sua cerveja? Como que ele vai tomar a sua cerveja? O Zema aumentou o imposto, o Zema através dos deputados da base de governo vai aumentar o imposto da cerveja, quem vai pagar a conta? É você, cidadão, é você, trabalhador, quem mais sofrerá com os aumentos são os mais humildes, aí vem aqui e aumenta o preço do vinho, do refrigerante, rico não toma refrigerante, rico toma suco natural, porque tem lá toda a sua dispensa, a vontade, quem toma refrigerante são os mais humildes, como é que o cidadão vai fazer o final de semana dele, o almoço de domingo, ele quer servir a um refrigerante, mas não, o governador Romeu Zema com os votos do deputado da base vai aumentar o imposto do refrigerante, além disso, comida para atleta, alimentação para atleta, o cara não pode nem cuidar da saúde, deputado Caporeza, não pode cuidar da saúde, poxa, quem dera Caporeza, se toda a população tivesse condições de ser atleta, tivesse tempo, porque o atletista faz o que? Cuida bem da saúde, e se cuidar bem da saúde, o impacto menor na rede pública de saúde, vai gastar menos, então se ele pratica o esporte, se ele tem condições, mas vai lá o governador propondo o aumento do imposto na alimentação de atleta. Então a gente vai avaliando onde que ele está mexendo e chamando isso de supérfluo. É covardia com a população, covardia. E eu trago aqui, deputado Caporeza, algo que diz respeito a minha, vossa excelência, diretamente como profissional de segurança pública. Eu, vossa excelência, deputado Coronel Sandro, deputado da delegada Cheira, deputado Cristiano Xavier, que somos oriundos dos quadros da força de segurança. Eu aprovei, deputado Caporeza, um projeto de lei que vossa excelência ainda não tinha chegado, se tivesse aqui, tinha votado absolutamente um voto favorável, com louvor. A lei 23.869 de 4 de agosto de 2021, não teve um voto contra, dois turnos, o governador sancionou a lei, sancionou, o Zema sancionou a lei. Mas aí, Caporeza, faltou boa vontade do governador de fazer a interlocução com os governadores para a votação no CONFAS, para que o CONFAS chancelasse e a gente reduzisse a alíquota na compra de armas e munições pelos profissionais de segurança pública. nós conseguimos tirar os 25% da lei. O Zema não empenhou, a lei virou letra morta. Nossa lei não ganhou efetividade porque o Zema não tem sensibilidade com os profissionais de segurança pública. Agora, o governador não trabalhou para reduzir a alíquota da compra de armas de munições para os profissionais de segurança pública. E aqui, professor Wendel Mesquita, deputado Rafael Martins, diferentemente, às vezes, de um entendimento de um colega deputado ou deputada, por que que nós pedimos a isenção? Porque o policial militar, o policial civil, o policial penal, quando ele termina o turno de serviço, ele tem que deixar a arma da corporação na intendência. E aí, para salvaguardar a sua vida, dos seus familiares, a sua proteção, deputado Arnaldo Silva, ele tem que comprar a própria arma. E a arma é um instrumento de trabalho. Mas não é só isso, é para a proteção dele e da própria família. Mas o Zema está fazendo o quê? Aumentando o imposto de armas e munições. E por duas vezes, deputado Caporezzo, o Zema assumiu o compromisso de fazer a recomposição da perda inflacionária. E todos esses produtos que ele está aumentando aqui, vão afetar a vida dos nossos profissionais de segurança pública. Porque também tomou uma cerveja, tomou um refrigerante, bebe um vinho, tem alguns que são atletas, que precisam. E eu entendo, e eu entendo que o aumento de imposto proposto do Zema, primeiro que contraria a própria palavra. O governador deu entrevista e disse, olha, no meu primeiro mandato, nós não aumentamos nenhum imposto, porque eu sou contra o aumento de imposto. Como é que o governador é contra o aumento de imposto e pede os deputados da sua base para aprovar o imposto? é algo incoerente. Agora mesmo, deputado Caporezzo, acessando aqui a rede Itatiaia, o jornal Itatiaia, está aqui, deputado Caporezzo, postado hoje, o governador Romeu Zema, do Novo, usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, dia 28, para prestar solidariedade às vítimas das chuvas e inundações no Rio Grande do Sul e colocar o corpo de bombeiros militar de Minas Gerais à disposição do governo Gaúcho. Ou seja, mais serviço para os nossos profissionais de segurança, mais serviço para os bombeiros. E, nesse mesmo momento, o governo aumentando o imposto de diversos produtos, prejudicando toda a população, mas, principalmente, o aumento de imposto prejudica, senhor presidente, os mais humildes. essa é a realidade. E você que é trabalhador, você que trabalha o dia inteiro, você que necessita tomar uma cervejinha no final de semana, comprar um refrigerante para os seus filhos no final de semana para tomar, você que quer comprar uma comida para atleta, você que precisa do seu smartphone para trabalhar, o governador, Romeu Zema, está propondo aqui o aumento de impostos para esses produtos. E ele alega que são produtos superfluos. Talvez é porque o governador é um homem milionário e isso aqui não faz diferença para ele. É lamentável, mas eu quero aqui reafirmar, votei não no primeiro turno e o meu voto é não, não ao aumento de imposto proposto por Romeu Zema aqui em Minas Gerais. Concedo uma parte ao nosso colega deputado Cristiano Camporeto. Parabéns pelas suas palavras, deputado Sargento Rodrigues. Gostei aí dos itens que o senhor trouxe, principalmente o Guaraná Mineiro de Uberlândia. Trouxe também aqui o Maticola, tá? Guaraná Maticola está aqui, lá da terra do Gustavo Santana, Teófilo Ottoni, deputado Gustavo Santana. E eu quero mais uma vez, pela terceira vez, colocar aqui as palavras do governador Romeu Zema. Na época da campanha, tá? Após eleito não, é na época da campanha. Totalmente contrário a qualquer aumento de impostos, qualquer que seja ele, porque o Brasil já tem uma carga tributária elevadíssima. Governador, governador, essa conta do aumento de impostos não pode cair sobre o poder legislativo. Isso é responsabilidade sua. A base do governo, os que estão votando, estão votando porque falaram para a população o quê? Que iriam apoiar o governador. Mas, o senhor deveria ter a postura de honrar com a tua palavra. Por que não falou na época da campanha que iria votar aumento de imposto? É só mais uma vez que o senhor fala algo e não cumpre. Como prometeu para a segurança pública, a recomposição das perdas inflacionárias, gosta de falar que nós temos em Minas Gerais a melhor polícia do Brasil, mas, na hora de reconhecer, dá uma banana, uma banana para as forças de segurança pública. Eu tenho palavra. Eu falei que jamais irei votar aumento de impostos. Então, eu não votei na primeira votação e não irei votar agora. Essa culpa eu não vou carregar depois de ver um governo que vergonhosamente em âmbito federal tem aumentado impostos com aquele poste do Fernando Haddad que é o irresponsável chegar aqui agora em Minas Gerais e ao invés de ter uma postura de direita, o senhor não fala que é de direita? Conservador, político de direita, não vota aumento de imposto com o pretexto esfarrapado de acabar com a miséria. Porque nós sabemos de maneira técnica que a gente reduz a miséria e reduz a pobreza reduzindo impostos. e não aumentando o peso do Leviatã estatal nas costas do trabalhador. Cumpra com a tua palavra. Seja homem. É só ligar. Liga para a base aqui e fala, ó, não é mais para votar esse projeto porque eu decidi que a minha palavra ainda tem algum preço. Que eu ainda tenho apreço pelo que eu falo. E é isso que nós esperamos do senhor. É não passar essa pouca vergonha desse aumento de imposto. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. A direita vive em Minas Gerais. Presidente, já encerrando, só para deixar claro, não é aqui a nossa TV Assembleia, esperar que aqui é o retorno. Deixar aqui claro, mais uma vez, nosso voto é não. Nós não compactuamos com o aumento de impostos e principalmente quem será mais afetado? O trabalhador, o cidadão mais humilde. é isso que o governo Romeu Zema faz hoje. Na data de hoje, dia 28 de setembro de 2023, aqui no plenário da Assembleia, o governador Romeu Zema, ao aprovar o PL 1295, ele está aumentando impostos e principalmente serão os mais humildes serão afetados. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Portanto, a presidência solicita a atenção das deputadas, pois não há outros oradores inscritos e então encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto três emendas, sendo uma da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o número 1, uma do deputado Ricardo Campos, que recebeu o número 2, e uma dos deputados Cássio Soares, Gustavo Santana, Ulisses Gomes, Carlos Henrique, doutor Jean Freire, que recebeu o número 3 e que, por conter matéria nova, vem acompanhada de acordo de líderes. A presidência, nos termos do inciso 1 do artigo 228 do Regimento Interno, deixa de receber a emenda número 2 por tratar de assunto não versado na proposição principal. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do nosso Regimento Interno, as emendas número 1 e 3 serão submetidas à votação independentemente de parecer. A presidência suspende os trabalhos em um minuto. para a votação. Para a discussão, são 26, mas para que haja a votação do projeto, pelo menos 39 parlamentares devem estar na casa. Vamos acompanhar. deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado João Vitor Xavier, deputado Adriana Alvarenga, deputado Alê Portela, deputado Ana Paula Siqueira, deputado Andréa de Jesus, deputado Arlen Santiago, deputado Arnaldo Silva, deputado Arnaldo Silva, deputado Arnaldo Silva, deputado Beatriz Serqueira, deputado Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Binda Ambulância, deputado Bosco, deputado Bruno Engler, deputado Caporezo, deputado Carlos Henrique, deputado Cássio Soares, deputado Celinho do Cintrocel, deputado Carlos Santos, deputada Chiara Biondini, deputado Coronel Henrique, deputado Chiara Biondini, deputado Chiara Biondini, presente, deputado Cristiano Silveira, presente, deputada Delegada Sheila, deputado Delegado Cristiano Xavier, presente, deputado Dorgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado Dr. Jean Freire, deputado Dr. Paulo, deputado Douglas Melo, deputado Dr. Paulo, deputado Dr. Wilson Batista, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Bruno Engler, deputado Dr. Maurício, deputado Eduardo Azevedo, deputado Elismar Prado, deputado Enes Cândido, deputado Beatriz Sequeira, deputado Fábio Avelar, deputado Gil Pereira, deputado Grego da Fundação, deputado Gustavo Santana, deputado Ione Pinheiro, deputado João Júnior, deputado João Magalhães, deputado Leandro Genaro, deputado Leleco Pimentel, deputado Leonidio Bolsas, deputada Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputada Lute Falcão, deputado Luizinho, deputada Macaé Evaristo, deputada Maria Clara Marra, deputado Mara Henrique Caixa, deputada Marli Ribeiro, deputado Marquinhos Lemos, deputado Mauro Tramonte, deputada Nayara Rocha, deputado Neilando Pimenta, deputado Noraldino Júnior, deputado Oscar Teixeira, deputado professor Cleiton, deputado professor Edel, deputado Rafael Martins, deputado Raul Belém, deputado Ricardo Campos, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme, deputado Zé Laviola, segunda chamada, senhor presidente. Segunda chamada, favor, deputado João Vida. Zé Laviola, presente. Deputado Alencar da Silveira, deputado Alê Portela, deputado Andréa de Jesus, deputado Betão, deputado Bosco, deputado Carlos Henrique, Bosco, presente. Deputado Celinho Sintrossel, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, deputada Delegada Sheila, presente. Deputado Doutor Jean Freire, deputado Doutor Wilson Batista, deputado Nayara Rocha, presente. Deputado Enes Cândido, deputado Fábio Avelar, presente. Deputado Ione Pinheiro, deputado Lucas Lasmar, presente. Deputado Leandro Genaro, deputado Leleco Pimentel, deputado Leonidio Bolsas, deputado Luizinho, deputada Macaé, deputada Maria Clara Marra, deputada Marli Ribeiro, Alencar chegou, Marli também, deputado Marli Ribeiro, Noraldino Júnior, deputado Ricardo Campos, deputado Betão, presente. deputado Roberto Andrade, presente. Ricardo Campos, presente. Deputado Torres, deputado Vitório Júnior, deputado Zé Guilherme. 58 deputados e deputadas presentes, registrando a presidência do deputado Celinho, 59, senhoras e senhoras deputadas presentes, senhor presidente. Obrigado, deputado João Vito. Portanto, há quórum para dar continuidade à votação deste projeto. A presidência pede atenção às deputadas, pois inemos dar início à votação do projeto, ou seja, do substituto número 1, salvo emendas. Em votação. Em votação, nesse momento, então, o projeto 1.295 do governador do Estado, que aumenta de 25% para 27% o ICMS de produtos supérfluos. O texto que está sendo votado agora é o texto que teve o apoio ontem da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e que fez alguns ajustes em relação ao que foi aprovado no primeiro turno. ele prevê, por exemplo, que haja uma decisão... A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse texto prevê, por exemplo, que 15% do que for arrecadado com esse adicional do ICMS vá para o Fundo Estadual de Assistência Social, podendo alcançar 20% em 2025 e 25% em 2026. Votaram sim, 31 senhoras e senhores deputados, votaram não, 26 senhoras e senhores deputados, nenhum voto em branco. Eu voto não, por favor. Registrar o voto não do deputado Rodrigo Lopes. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas. Neste momento, nós vamos dar início à votação da emenda número 1 de autoria da deputada Bela, sem parecer. Em votação. Então, agora, a primeira emenda apresentada em plenário aqui, em relação a esse projeto. No projeto aprovado, era de o valor arrecadado nesse adicional do ICMS, 15% deve ser destinado a esse Fundo de Assistência Social. Essa emenda prevê que seja destinado não 20, não 15, mas 50% da arrecadação extra vá para esse Fundo Estadual de Assistência Social. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Votaram, sim, 16 senhoras e senhores deputados. Votaram, não, 34 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 1. Neste momento, nós vamos votar a emenda número 3, sem parecer, de autoria de todos os líderes desta Casa. E solicito ao deputado João Vitor que faça a leitura da emenda. Emenda de número 3 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 1.295 de 2023, em segundo turno. Acrescenta-se onde convier o inciso sexto do artigo 12 à lei número 6.763 de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12A. Perfumes, águas de colônia, cosméticos e produtos de tocador, exceto xampus, preparados antissolares, sabões de tocador, de uso pessoal, preparações para higiene bucal ou dentária e fios dentais. Fecha aspas. É esse o texto, senhor presidente. Obrigado, deputado João Vitor. Portanto, nós vamos dar início à votação desta emenda de autoria de todos os líderes desta Casa, a emenda de toda a Casa. Em votação. Essa é mais uma emenda que foi apresentada hoje em plenário e influencia também na relação dos itens considerados supérfluos. No geral, o texto aprovado, o texto principal, ele muda a data no projeto do governador, não havia data para terminar essa cobrança adicional. Com a mudança feita aqui na Assembleia, há um limite dessa cobrança que é até dezembro de 2026. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Um outro destaque do texto que foi mantido em relação ao primeiro turno é justamente a retirada de ração para pets dos itens que iriam pagar um imposto maior de 25% para 27%. Portanto, ração para pet não vai ter esse adicional de ICMS na cobrança. Não, acabou. Votaram sim, 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 3. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1493. Já dá voto sim, deputado Carlos. Discussão em segundo turno do prédio de lei número 1493, 2020. Deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre o tratamento de paciente com gigantosmastia e estabelece prazo para tratamento no âmbito do Sistema Único de Saúde. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto na hora dos inscritos encerra-se a discussão. Nós vamos a início à votação desse projeto. Em votação. Em votação, o projeto do deputado doutor Jean Freire, que beneficia pacientes com gigantomastia ou hipertrofia mamária, uma doença caracterizada por um aumento excessivo do volume das mamas, podendo causar danos físicos e psicológicos aos pacientes. Também está associada com um déficit de crescimento fetal durante a gestação. A mamoplastia já é ofertada pelo SUS sob o nome de plástica mamária feminina não estética. Esse projeto altera uma lei de 2016 sobre a realização obrigatória da cirurgia plástica reconstrutiva da mama pelas unidades integrantes do SUS. Assim, é acrescentado um novo artigo determinando que a rede de unidades públicas ou convenhadas ao SUS deve realizar a mamoplastia redutora em mulheres com hipertrofia mamária. Votaram, sim, 53 senhoras e senhores deputados. No voto, não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto de sucursão em primeiro turno do Projeto de Lei nº 4196, 2017, do deputado Arlen Santiago, que dispõe sobre a implantação do Programa de Orientação e Prevenção do Câncer, do Intestino e das Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio nº 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio nº 2 que apresenta. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos sem serra-se a discussão. Portanto, nós vamos dar início à votação do substitutivo nº 2. Em votação. Em votação, agora, projeto do deputado Arlen Santiago em primeiro turno. O texto foi atualizado e o que está valendo agora nessa votação estabelece princípios e diretrizes para o Governo do Estado em relação a ações de orientação para a prevenção e a detecção precoce do câncer de intestino. É um tipo dos mais frequentes, esse tumor no tubo digestivo. Está entre as principais causas de morte por câncer, considerando os de pulmão e mama na mulher, também próstata no homem. O projeto também busca garantir acesso aos exames para detectar o câncer de forma precoce, o câncer de intestino, de acordo com protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos públicos de saúde. Sugere também divulgação de outras informações sobre a doença que também são relevantes para a população como fatores de risco que podem levar ao aparecimento do câncer de intestino, os principais sintomas e os exames disponíveis para a detecção da doença. Votaram sim 51 senhores, senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno. Voto sim, deputado Gustavo Santana. Registro, voto sim, deputado Gustavo. Presidente, poderia constar o meu voto sim, por favor? O sistema não deu certo aqui. Registro, voto sim do deputado Lucas no projeto anterior. Está aprovado o subsídio número 2, que a aprovação do subsídio número 2 ficam prejudicados o subsídio número 1 e o projeto original. Discussão. Nesse e nos outros projetos? Voto sim. Nesse projeto, deputado, o voto excelente está pedindo? Nesse e no 1.295. Se o senhor não estiver no plenário, infelizmente, eu não posso registrar o voto. Nesse projeto anterior, registro o voto sim do deputado Noraldino. Discussão em primeiro turno do prédio de lei número 2.964 de 2021. Deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubal e móvel que especifica a Comissão de Justiça, conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, na hora, outros oradores inscritos encerram-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do projeto. Salvo emenda. Em votação. Esse é um projeto de doação de imóvel do Estado para o município. No caso, um projeto do deputado Roberto Andrade que autoriza o governo do Estado a doar ao município de Ubal, na Zona da Mata, um imóvel com área de 2.500 metros quadrados na fazenda Pedra Redonda para a construção de uma escola. Se não houver essa destinação, o imóvel retorna para o Estado. Esse prazo é de cinco anos. A presença vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. E aí E aí E aí E aí E aí Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovada a emenda, o projeto salve emenda Em votação a emenda número 1 com parecer pela aprovação, em votação Aí tem discussão esse projeto de doação de imóvel do governo para a prefeitura de Ubar, para a construção de uma escola No caso agora é uma emenda que faz ajustes técnicos ao texto e detalha melhor a destinação Mas não altera o objetivo principal do projeto, que é a doação do imóvel para a construção de uma nova escola no município A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, em votação Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados, não voto não ou em branco, portanto está aprovada a emenda número 1, discussão em primeiro turno Do projeto de lei número 3041-2021, do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui o polo de componentes de condutores de energia de guaxupé A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de desenvolvimento econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto Não oradores inscritos, encerra-se a discussão A presidência retira o projeto de pauta por ausência do autor Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 355-2002, a deputada Beatriz Serqueira Que reconhece como de relevante interesse cultural e patrimônio imaterial do Estado O cemitério dos escravos localizado no município de Santa Luzia A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição do projeto original Em discussão o projeto, não oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto vamos iniciar A votação do substitutivo número 1 em votação Esse projeto do deputado Beatriz Serqueira reconhece como de relevante interesse cultural do Estado O cemitério dos escravos no município de Santa Luzia, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte Esse reconhecimento tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira No caso, esse cemitério é uma relíquia histórica do município, fica a 7 quilômetros do centro histórico de Santa Luzia A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, hein? Votação! A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, né? Votação! Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, não voto não em branco, portanto está aprovada o substitutivo número 1 Regista meu voto sim, por favor, presidente Regista o voto sim, deputado Alencar Discussão em primeiro... Voto sim, deputado Caixa Discussão em primeiro turno do projeto de lei, número 76-223 O deputado Grego da Fundação, que institui a campanha de conscientização sobre a constração e combate ao câncer em animais No âmbito do estado das outras providências, a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A comissão que apresenta a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 Que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 Que apresenta em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto vamos iniciar a votação do substitutivo número 3 Em votação Esse projeto do deputado Grego da Fundação foi apresentado aqui à Assembleia neste ano Está em primeiro turno e incentiva ações de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais aqui em Minas Essas ações visam a promoção de ações educativas para a conscientização da população sobre a importância e os benefícios da castração para a saúde dos animais O projeto ainda prevê que nas campanhas educativas promovidas pelo poder público sobre a proteção, identificação e o controle populacional de cães e gatos Serão observadas diretrizes como a importância da esterilização cirúrgica para a saúde e o controle reprodutivo como meio de prevenção do câncer em cães e gatos Votaram sim, 49, senhoras e senhores deputados, não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 3 Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e 2 e o projeto original Presidente, registrar o voto sim, deputado Betinho Registrar o voto sim, deputado Betinho Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com discussão e votação de pareceres de redação final Parecer de redação final do projeto de lei número 1295-223 do governador do estado Em discussão ou parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão Portanto, vamos dar início à votação do parecer, as deputadas e deputadas que o aprovam Permaneçam como se encontram Está aprovado o parecer Presidente, pela ordem Registre o voto não do nosso bloco, por favor, democracia e luta Obrigado Registre o voto não do bloco na redação final deste projeto Da mesma forma, deputado Sargento Rodrigues Declaração de voto, com a palavra, deputado Rodrigo Lopes, para a declaração de voto Senhor presidente, nobres colegas parlamentares aqui A minha declaração de voto diz respeito ao projeto do FEM Nós tivemos aí uma batalha nos últimos dias defendendo a questão da vitivinicultura Apresentamos emenda em primeiro turno, apresentamos em plenário, apresentamos também na comissão FFO Infelizmente, nós não conseguimos lograr êxito Eu considero que a cadeia produtiva de vinho vai ser muito prejudicada por conta de mais esses 2% Além hoje da deslealdade de concorrência que já existe com o Estado de São Paulo Que pratica uma alíquota de CMS de 12% e que tem uma substituição tributária zerada Então é uma questão que eu deixo aqui, um lamento que eu deixo, um registro que eu deixo Porém, é uma batalha perdida, mas não uma guerra Que nós vamos seguir na luta, junto com os produtores de vinho de Minas Gerais Na busca pelo fim da substituição tributária E pela redução da carga tributária do CMS Buscando levar o vinho para um produto de derivado da uva Assim como os demais produtos da uva, Minas Gerais tem um grande potencial na produção de vinho Minas Gerais tem a técnica da colheita de inverno que foi protagonizada pela IPAMIG Mas Minas Gerais não tem competitividade tributária para o vinho de Minas Gerais Então é uma grande perda que nós temos Lamentavelmente, nós tivemos o aumento de mais 2% Então o vinho passa a ter um aumento de 25% para 27% do CMS Junto com demais produtos Mas eu lamento que é um produto que precisaria muito de incentivo Então nós tivemos uma batalha perdida Esse aumento não se deu com o meu voto, votei contrário E eu sigo aqui com o meu compromisso Com todos os produtores de vinho de Minas Gerais Na busca de conseguirmos uma melhor tributação Muito obrigado, senhora presidente Eu gostaria de esclarecer ao plenário A gente vai fazer uma breve interrupção na declaração de voto Só para votarmos o parecer de redação final E aí em seguida a gente segue com as inscrições É parecer de redação final do projeto de lei do deputado Ulisses Gomes Projeto de lei nº 2.667 de 2021 Em discussão o parecer Não há oradores inscritos, inserça a discussão Em votação o parecer As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei nº 2.850 de 2021 Do deputado professor Wendel Mesquita Em discussão o parecer Não há oradores inscritos, inserça a discussão Em votação o parecer As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.443 de 2022 Do deputado Betinho Pinto Coelho Em discussão o parecer Não há oradores inscritos, inserça a discussão Em votação o parecer Em votação o parecer As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei nº 78 de 2023 Da deputada Marli Ribeiro Em discussão o parecer Não há oradores inscritos, inserça a discussão Em votação o parecer As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei nº 311 de 2023 Do deputado Sargento Rodrigues Não há oradores inscritos, inserça a discussão Em votação o parecer As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei nº 315 de 2023 Do deputado Betão Não há oradores inscritos, inserça a discussão Em votação o parecer As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram Aprovado Com a palavra para declaração de voto O deputado Eduardo Azevedo Obrigado, senhora presidente Vamos deixar bem claro aqui sobre a nossa questão da declaração de voto Então, eu trago aqui hoje ao plenário Que nós somos contra qualquer aumento de impostos, tributos Seja do governo federal ou do governo estadual Então, eu queria escancarar aqui agora Uma certa incoerência e hipocrisia Daqueles deputados que subiram aqui no plenário Para poder atacar o governo Zema sobre o aumento de impostos Volto a reiterar que eu sou contra todo qualquer tipo de aumento e de imposto Sempre votarei contra aumento de salário político Aumento de tributos e aumento de impostos Porém, nós precisamos ter coerência Esse parlamento precisa ser coerente Então, se a galera que veio aqui e bateu no governo do estado Falando que é contra o aumento de impostos no estado Que tem que ser contra mesmo Eu estou fazendo aqui agora Uma nota de repúdio Ao governo federal Sabe por quê? Porque os rombos do governo federal Já somam 77 bilhões E o Lulão está aumentando o tributo a rodo Então, eu quero ver se os deputados que tiveram coragem de bater no Zema Vão assinar aqui, ó Esse requerimento, essa nota de repúdio Contra o governo federal Pela indiscrepância, pela cara de pau De aumentar os impostos Aumentar os tributos federais Porque isso é incoerência Você não pode chegar aqui Falar que é contra o aumento de imposto estadual E ser conivente e ficar calado Enquanto o Lula arrebenta os cofres públicos Aumentando os impostos Para a população pagar lá Então, tenha coerência E sempre vote não Tanto contra o imposto estadual Quanto o imposto federal Declaração de voto com a palavra Deputada Bela Gonçalves Deputada Bela Gonçalves Para a declaração de voto Aqui Perdão, desculpa, deputada Imagina, imagina Bom Eu queria destacar Que o preço da picanha e do filé mignon Nunca estiveram tão baixos no Brasil E que o governo Lula Isentou os itens da cesta básica Do pagamento de impostos Só que hoje O governador Zema Acabou de aumentar o preço da cerveja Não só da cerveja, né, gente De itens importantes e fundamentais Que foram considerados por ele Como supérfluos Como o telefone celular Instrumento de trabalho Para tantas pessoas Para mim Para o motoboy Para vários trabalhadores E trabalhadoras É muita cara de pau Do governo Zema Depois de ter isentado Salim Matar Dono da Localiza Em um bilhão de reais No pagamento de impostos Querer agora Aumentar o imposto Que incide Sobre o custo de vida Da população Entra em 2% O que também Prevê uma arrecadação De um bilhão Para o Estado Está muito evidente De que a população mineira Está pagando a conta Do Salim Matar Está pagando a conta Das locadoras de veículo Que nunca lucraram tanto Nesse Estado Isso é vergonhoso É vergonhoso A forma como Zema produz injustiça Tributária no Brasil Graças ao trabalho Da Assembleia Legislativa Que conseguiu retirar Itens como ração De pets animais E também produtos De higiene bucal Da lista Dos produtos Que Zema Considerava supérfluos Nós não veremos Os impostos Incidirem sobre eles Graças ao trabalho Do Boco Democracia e Luta Esses impostos Não vão ser Colocados Para o infinito Indeterminadamente Esse aumento De impostos Que foi aprovado Por apenas 31 Deputados Dessa Casa Vai valer Apenas até 2026 Conseguimos colocar Um limite A maldade Do governador Zema Também importante Dizer Que uma emenda Que eu fiz Foi parcialmente Acatada E nós temos hoje Uma vinculação Das receitas obtidas Destinadas Para Fundo De assistência Social É vergonhoso Ver como o governo Tem desviado Os recursos Do fundo De erradicação Da miséria Que foram apresentados Como justificativa Para o aumento De impostos Da população Os recursos Desse fundo Não estão sendo Utilizados Para as atividades Finalísticas E a extrema pobreza Cresce no Brasil Quando eu falo Em números Eu falo Em 10% Quando eu falo Da realidade Das pessoas Eu falo Da situação De 206 Bebês De até um ano Que morreram Por desnutrição Em Minas Gerais Em 2022 Eu falo De 8,6% Da população Que passa Fome Enquanto o recurso Do fundo De erradicação Da miséria Era desviado Pois bem Conquistamos Que até 2026 Uma vinculação Direta De 25% Desse valor Arrecadado Pela sobretaxação Dos impostos Vá para O fundo De assistência Social São mais de 4 mil Equipamentos De assistência Social No Estado Subfinanciados A gente espera Com essa medida Aliviar um pouco A situação De falência Do sistema Único De assistência Social No nosso Estado Dizer também Que a luta Continua Nós apresentamos Um projeto De lei Para alterar O fundo De erradicação Da miséria E impedir O desvio Des gastos Dele Aumentando O controle Social E a participação Social E por já Termos Identificado Desvio De orçamento Além de Cumprimento Da própria Lei Do fundo No que se refere A participação Popular Estamos encaminhando Para o Tribunal De contas Do Estado Um pedido De auditoria Do fundo De erradicação Da miséria Aumentar Impostos Da população Mais pobre E dizer Que é para Erradicar A miséria E roubar O recurso Da miséria Para poder pagar O salimatar É uma vergonha Isso Na minha opinião Deveria levar Ao impeachment Do Romeu Zema Declaração De voto Deputado Noraldino Júnior Boa tarde Senhoras e deputados Senhores deputados Meu colega Deputado Professor Cleito Tive a honra De Entrar De tê-lo Nessa Grande batalha Da diminuição Da proibição De aumento Dos impostos Para a ração Do produto PET Vossa excelência Foi um grande Parceiro Nessa luta Fica Desde já O nosso Agradecimento Ontem Nós estávamos Fazendo um vídeo E eu Agradecendo A vossa Excelência Eu queria Quero agora Depois de Passar Dessas três Semanas De tanta Turbulência De tanta Luta Fazer aqui Um agradecimento Um agradecimento A toda A proteção Animal A todo O ativismo Da proteção Animal Não só De Minas Mas de Todo o Brasil Que tiveram Envolvimento Direto Nessa Votação Que puderam Me ajudar A Levar A cada Senhor E cada Senhora Deputado A Realidade A dificuldade Que todos Nós Protetores Vivemos E não Só os Protetores Todos Que tem Animal Em suas Casas Animal Não humanos De quatro Patas Mas que Significam Muito Para nós Que pertencem A nossa Família A família Multiespécie Então Fica aqui Esse Agradecimento A todos Vocês Agradeço Também Ao presidente Dessa Casa Deputado Tadeu Martins Leite Que quando Chegou Essa matéria Foi o primeiro Com quem Eu compartilhei A minha Angústia A minha Indignação E a minha Tristeza De ver Uma atitude Como essa De sacrificar Ainda mais As pessoas Que estão Nas suas Casas Que já Estão Tendo dificuldade Para colocar A ração Eu digo No pote Ou no prato De comida De todos Os animais Fica aqui O meu Agradecimento A todos Vocês E agora Eu quero Fazer um Agradecimento Aqui A todos Os deputados Eu ouvi Aqui Algumas Pessoas Colocando Que Essa conquista É De bloco A É de bloco B É de bloco Ser E eu quero Agradecer A todos Os parlamentares Dessa casa Está aqui Deputado João Vitor Deputado Mauro Tramonte Deputado Elismar Prado Deputado Bosco A todos Vocês Que sensibilizaram Porque através Dessa sensibilização Nós conseguimos Mostrar ao governo Que não teria Aqui Na primeira Na primeira Proposta nossa Que é barrar O projeto Nós conseguimos Sensibilizar os deputados E mostrar que Não teria voto Não teria voto Suficiente E com isso Houve a retirada Houve o acordo De aceitar A minha emenda De retirar o aumento Eu digo isso Porque Grande Todos os colegas Nós respeitamos As iniciativas Dos colegas Então a todos vocês Que respeitaram A nossa iniciativa Ao nosso Muito obrigado A todos vocês Que tiveram Sensibilidade Infelizmente Eu não consegui tudo Mas conseguimos Tornar em lei Ração Item Essencial E indispensável Com apoio De diversos colegas Para concluir Também do deputado Dorgal Andrada Que encampou Conosco Essa luta E considerando Ração Item Essencial E indispensável Nós Proibimos A partir de agora Que qualquer governo Seja esse Ou seja outro Possa trazer Esse adicional Propor novamente Esse adicional Na ração Mas ainda Temos uma grande luta Que infelizmente Eu fui derrotado Na comissão Que é Diminuir O imposto De 18 Para 12% Ao considerar Item Essencial Abrir Um novo Caminho Um caminho Para a gente Trazer justiça A todos os Protetores Levar justiça A todas as Pessoas Que tem E que cuidam De um amigo De quatro patas Que fazem Muitas vezes As vezes De quem Do ser humano Preenchendo Lacunas De sentimentos Importantes Que amor Companheirismo Lealdade Alegria Valores Que estão Presentes Nesses animais Seu presidente Então eu Concluo aqui Fazendo Esse agradecimento E chamando A todos Para a próxima Grande luta Que é a luta Para diminuir O preço Das rações Em Minas Gerais E tornar Exemplo Para todo o país Porque hoje Ao tornar essencial Eu tenho certeza Que outros estados Irão seguir A nossa proposta E a nossa iniciativa Orgulho De estar aqui E de defender Aqueles Que não tem voz De ser a voz Deles E de transmitir O sentimento De milhares De protetores Que assim como eu Tenho uma dificuldade Muito grande Para melhorar A vida E dar dignidade A vida Desses animais A todos vocês O meu muito obrigado E a luta continua Muito obrigado Deputado Noraldino Para a declaração De voto Deputado Mauro Tramonte Seu presidente Senhoras e senhores Aos que nos assistem Pela TV Assembleia As minhas palavras São rápidas Seu presidente Noraldino Eu como você Votei a favor Da ração Para que tirasse A ração Você que tanto trabalha Em prol Aos animais Nós também Votamos A favor Eu tenho que dizer Rapidamente Minas Gerais É um dos maiores Fabricantes de bebidas Do país E saem produtos Premiados Mundo afora A gastronomia mineira Então Passa pela qualidade Dessas bebidas A elevação Das alíquotas Tributárias Claro que pode Impactar e muito Esse setor Da mesma forma Os cosméticos Nós apresentamos aqui Duas emendas 110 e 111 Para retirada Desses cosméticos Mas não foi acatada Porém A gente fica satisfeito Que a Assembleia Acatou O pedido Da Feito pelos líderes Para retirada Dos cosméticos Eu quero deixar claro Aqui Sou presidente Senhoras e senhores Que eu como presidente Da comissão de turismo E gastronomia Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Desde 2019 Nós fizemos inúmeras Audiências públicas Falando sobre o vinho Falando sobre a cachaça Falando sobre a cerveja Falando sobre outras bebidas Aqui feitas E produzidas Em Minas Gerais E justamente Essas audiências Que nós fizemos Foi para dar espaço Para esses fabricantes De bebidas Justamente para que Falassem sobre Os problemas Enfrentados do setor E muitos deles Falaram justamente Sobre os impostos Não vou Não vou aqui Criticar o governo Do estado Por ter apresentado Esse projeto Porque eu sei Que ele tem Suas razões Para poder apresentá-lo Porém Eu como presidente Da comissão de turismo E gastronomia Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Coloco agora A minha opinião democrática E também Neste momento O meu voto Que foi pela coerência Da função Que eu exerço Aqui nessa Assembleia Então eu queria agradecer E justificar o meu voto Porque que eu votei Contrário Ao aumento Dessas bebidas Cosméticos Que já está explicado aqui Muitos já passaram A explicar E eu Como criador Foi o Que dei a ideia Junto com a nossa equipe De criar a comissão De turismo E gastronomia Do estado de Minas Gerais Da Assembleia Legislativa Do estado de Minas Gerais Nós que idealizamos E foi muito bem acatada Na época Pelo presidente Agostinho E também muito bem acatada Aqui Abraçada Pelo nosso Presidente Tadeu Martins Leite Então A minha O meu voto A minha posição Foi Pela coerência Aqui Do cargo Que eu exerço Nessa comissão Era só isso Muito obrigado Sr. Presidente E demais colegas Muito obrigado Deputado Mauro Tramonte A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas E os deputados Para reunião ordinária De logo mais Às 14 horas As 14 horas Com a ordem do dia Já publicada Fica Desconvocada A reunião extraordinária Prevista para hoje Às 18 horas Levanta-se a reunião